Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala e da pessoa que está atrás das câmeras aqui, chamado Paquito também, que está comigo sempre nessa, na limitação da massa encefálica, né, cara? Não, cara, eu sabo, cara. Você está querendo dizer que você é mais inteligente do que eu, cara? Cara, as chances existem. Esse pessoal de 22 anos se acha muito inteligente. É, depende do critério, né? Exato, exato. Qual o critério? Inteligência emocional. É, exato. Mas a gente sempre traz pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais apocalíptica do que a mim, do que a sua. A capacidade que eu creio que sua vida é apocalíptica, né? O seu final de semana, não é? Sempre. O final de semana. Sempre é o final do mundo, não é? É, as trombetas, tocando, assim. Você trata todo o final de semana como se fosse o último, né? O último, exato, exato. O estado que você chega aqui na segunda-feira... É. É lamentável. É, lamentável. Outra pessoa, né? É, lamentável. Você é um cara que está sobrevivendo aí, né, esses últimos dias faz tempo. Eu admiro isso, cara. Admiro. É a resiliência, né? A resiliência. E hoje a gente vai falar sobre isso e sobre outras coisas, né? Ô Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Galera, é o seguinte, hoje é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir aqui participação para as pessoas muito especiais do nosso coração, que são os nossos membros, o Mike Baguncinha e o Naldo Bene, tá certo? Então, se você não nasceu assim, abençoado, igual o Naldo Bene e o Mike Baguncinha, você pode se tornar uma pessoa extremamente especial, tornando-se membro desse canal. Então, é isso aí. Já torna-se membro aí agora e participe de todas as nossas lives. Exato, exato. Agradecer demais aos três que estão aqui para a gente falar nesse tema, perto do final do ano, perto do final dos tempos, que parece que está tudo acabando mesmo, né? Mas antes de a gente conversar, vamos falar do nosso grande patrocinador, que está sempre aqui com a gente, né, Paquito, que proporciona esses encontros especiais, não é? Exatamente. Que é a... É a Insider. Exatamente. Olha aqui, ó. Estamos na Black Friday Insider. Fala três vezes. Black Friday Insider. Black Friday Insider, Black Friday Insider, Black Friday Insider. Pô, mandou bem aí, hein, cara? Né? E a gente vai falar do quê? A gente sempre fala aqui das camisetas Tech Shirt que eu estou usando, né? As meias, os moletons. Isso. Tem... Cara, a Insider está com uma gama de produtos lá incríveis. Exatamente. Tem tanto de coisas mais casuais, assim, tipo, tem t-shirts e tal. E em novembro está melhor ainda, porque, ó, deixa eu falar, todos os produtos da Insider, o meu top 1, você está ligado qual que é, né? Com certeza são as cuecas. É, cuequinha, né? Vocês viram na semana passada... Foi semana passada ou é semana? Semana passada. Foi semana passada. Gente, que eu estou indo aqui só de cueca. É. Tenho até vergonha de falar isso aqui, né? O pessoal da igreja está aqui. Eu vou na igreja e o cara vê aquela... A gente de cueca, cueca até aqui. Fala assim, irmão, eu vi, irmão. É, você viu, né? Eu vi. Peguei a cueca da Insider e joguei até aqui. Você vê que ela não laciou, né? Tá vendo? Manteve, foi anti-odor e tudo mais, cara. Essa aí é resiliente também. Exatamente. Então, vocês sabem que as cuecas são mega confortáveis, não enrolam, são fresquinhas. Quem experimenta uma vez só quer usar elas para sempre. Então, a Black Friday da Insider é o melhor dia do ano, né? Então, tem que aproveitar para você aproveitar as promoções como a gente tem falado já há um tempo. Compra aquele carrinho que você deixou lá segurando há meses no site. Agora é a hora de você fazer isso realidade. Hoje, Black Friday, todas as compras são frete grátis. É isso mesmo, Paquito? Exatamente. O gerente ficou louco. O gerente ficou maluco. Então, agora é para você montar. O frete está grátis. Você monta seu guarda-roupa com o Produz Insiders right now. Que é? Agora. Em francês. Agore. Em italiano. Agora. Em japonês. É... Tô só. Não, opa. E espanhol? A hora. Olha, Paquito mandou ver. Tô falando que eu sabo. Então, o nosso link tá na descrição. Isso aí. O link tá na descrição e o QR Code tá na tela. Você acessando aí pelo QR Code ou pelo nosso link, o cupom já é ativado automaticamente. Você pode ter aí até 40% de desconto, tá certo? É porque normalmente são 12, 15. E agora, pô, você tem que aproveitar que é até 40% de desconto. Então, é o nosso Inteligência BF o cupom. Mas quando clica no link, já vai direto, já ativa o cupom, né? Isso, já ativa diretamente o cupom. Então, cara, vai pelo link aí. Não mostra aí. Se você for direto no site, você não vai conseguir esse desconto. Já tem desconto lá. Mas até 40% só com o nosso link. Só com o nosso link. Ou com o nosso QR Code. Então, vai lá. Vai pelo link ou pelo QR Code. Tem presente aqui pro pessoal. Se tiverem os tamanhos errados aí, vocês trocam entre si, porque a gente já fez a pesquisa. Obrigado. Que é o kitzinho Starter Pack, né? Ele mesmo. Camiseta, cuequinha. E meia. Se alguém... Dá pra provar a cueca agora? Agora não. Não, não, não. Melhor não. Melhor não. Porque a gente já passou dos limites. A gente já fez isso uma vez. A gente fez isso. E o pessoal tá me enchendo o saco até agora, né? Vilela. Você leva pastor aí num dia, no outro dia você tá de cueca. Você tá com a bunda branca. Mas vem cá. Pastor deve usar cueca também, né? É bom que use, né? Com certeza. O pessoal acha que passou a usar cueca. Se bem que eu tenho uma história maneira. O cara tava na igreja, ficou possuído, aí o pastor falou pro demônio, sai. Aí o demônio falou, não, você não, que você tá sem cueca. Não, 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 não. Não, essa história não é verdade. É. Aconteceu lá na igreja metodista taipu, Niterói. E o pastor falou o quê? E o pastor, malandro, né? Falou, tô sem cueca, mas com cueca ou sem cueca pode sair em nome de Jesus. É. O demônio se ligou que o cara tá sem cueca. Ou como dizem em inglês, comando, né? Porque sem cueca é comando, né? Já teve um outro caso, um amigo meu. Não, mas sem cueca é ruim, hein? É ruim. O cara falou assim, na hora que ele foi expulsar o demônio, isso no mesmo lugar. O demônio falou, você não, que você é burro, você não sai nem falar direito. Cala sua boca e vai embora. Aí o cara foi embora. Os caras falaram, não, expulsa o demônio. Ele falou, não, não me esculachou. Aborrecido. Olha só. É. Ela falava pobrema e aí não pode expulsar o demônio. Ele nem falava, ele não tem autoridade. Por isso que não pode dar trela pro demônio. Não pode dar trela. Pegadinha do demônio. Ah, você vê, às vezes, na televisão, os caras entrevistam o demônio. Onde você vem, quantos anos você tem, o que você quer. Você vê aquele livro e filme, entrevista com o vampiro, acharam maneiro, né? Fica trocando ideia com o demônio. Enriquez. Melhor não trocar ideia, porque ele é o pai da mentira, né? Exatamente. Ó, como é um programa especial, eu sempre faço aqui. Primeiro, deem as credenciais para estar aqui. E quem tá vindo pela primeira vez, o Fogos já veio, vocês dois não. Então, eu quero o meu presente, porque eu sou um cara interesseiro. Eu sei que isso, né? O Paquito, isso é um pecado capital, né? Cara, provavelmente é. Não é legal. Jesus deve ter falado em algum momento, né? Não... Nossa, Paquito, não sejais interesseiro. Não sejais. Literal a citação, né? Eu acho que não, hein? Eu tô assim no The Chosen pra ver quando chega essa parte aí, mano. Décimo primeiro mandamento. Exato. Cheio no livro Paquitos, versículo 2, né? Exato. 3, versículo 2. Ele é vindo de as minhas menininhas, né? Exato. Ô, ô, quem quer começar? Você já... Não, vai eles. O Pogos é de casa, né? Depois eu termino. É mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Daniel Lopes, então. Aqui, ó. Tua câmera é aquela mais alta lá. Ali. Então, eu sou jornalista. Estudei lá no UFRJ, onde a Fátima Bernal estudou também, né? Várias figuras, né? Fiuza, né? Bussunda. Todo mundo estudou lá. Então, fiz jornalismo lá. Aí, fiz também uma licenciatura em letras. Graduação também em teologia na Metodista de São Paulo. Aí, fiz um mestrado em linguística na UERJ, estadual do Rio de Janeiro, onde eu dei aula também nessa área. Fiz doutorado na Federal Fluminense, a UF, lá em Niterói. Linguística também. Então, minha carreira acadêmica aí, né? Aulas e tal. Filosofia, linguística. Mas tem um canal no YouTube antigão, desde 2006. A gente já, graças a Deus, está com 1.079.000 inscritos. E ali eu falo de notícias com esse enfoque geopolítico também. Eu fiz uma trajetória parecida com o linguista Noam Chomsky, né? Começou na linguística, depois foi para análise geopolítica, né? Eu trabalhei no exército na área de operações psicológicas, fui um instrutor do curso avançado de operações psicológicas, porque a minha especialização no mestrado e doutorado é na área de persuasão, convencimento, psicologia social, estratégias de controle mental. Então, isso aí fez com que eles me convidassem para atuar nessa área. Então... Você manja de controle mental? É, manja... Trabalha com o Paquito para ele ser mais eficiente, cara. Para dar um gás nele. Dá um... A gente faz um... Hipnose, por isso aí. Hipnose, não. Hipnose eu não manjo, não. É mais usando a linguagem. A linguagem, é. É, tem a ver com psicologia social. Puxo um pouco do Michel Foucault também, que o Michel Foucault sempre analisa que tipo de convencimento está por trás do texto, né? Chama... Essa linguística chama análise de discurso, que é olhar que tipo de projeto de convencimento está por baixo do texto ou do discurso, né? Então, a minha especialização é nessa área. Você acredita realmente que a palavra tem poder, então? Pô, cara, demais, né? Tudo é a palavra, né? É. A gente se entende como pessoa, né? Quem eu sou? Aí você fala, suas memórias, tudo através da linguagem, né? Acho que quando o João escreveu lá no princípio era o verbo, acho que ele acertou, né? Acertou mesmo. O verbo é a origem de tudo, né? Exato. Inclusive, a filosofia chegou a um ponto que ela falou, cara, o que mais importa é estudar a linguagem, né? Aí chega aquela... Ele chama de linguística turma, né? Que é a virada linguística na filosofia. Porque chega os caras céticos, assim, mais relativistas, ele fala, ó, a gente... É igual os sofistas falavam, né? Eu não sei se a verdade existe, se a verdade existe ou não pode ser encontrada, se foi encontrada ou não pode ser entendida e se foi entendida ou não pode ser comunicada. Então, não vamos buscar mais a verdade. Você fala, vai buscar o quê? Vamos buscar estudar linguagem e saber como convencer para a gente tirar um trocado aí dos mané. Olha só. Então, a filosofia, ela foi meio nisso. A gente não sabe se a verdade existe, vamos estudar só a linguagem e como a linguagem é usada para construir visões de mundo e tal. Então, hoje acho que é um consenso, né? Que tudo está na base da linguagem, né? Então, é uma... A própria filosofia analítica, né? Eu sou um matemático que fala assim, cara, você chega a uma conclusão na matemática, mas na hora de você explicar isso, a tua explicação abre margem para dúvida, abre margem para interpretação. Tem como você criar uma linguagem que não tem margem para interpretação? Aí um filósofo e matemático alemão chamado Gotlob Frege, ele cria essa ideia de em vez de você escrever as coisas, você cria equações. Então, os caras já... É aquela linguagem perfeita, né? Que é a matemática. É, não, na verdade ele chama da linguagem da filosofia analítica, proposicional. Tipo assim, em vez de você falar o atual rei da França é calvo, você fala existe X, tal que X é único e X é o atual rei da França. Que aí você fecha... Isso é, claro que não está escrito existe X, é tudo, são códigos, são desenhos, né? Se você não conhece o código, você não sabe o que é isso que está escrito ali. Então, é uma linguagem proposicional, né? Proposição, proposição dois. Então, chega num ponto que hoje você tem um filósofo como Alvin Plantinga, que já é coroa, que tudo que você fala pra ele, ele analisa a estrutura lógica e fica apontando erro no que você está falando. Então, é complicado conversar com esse cara, né? Que ele fala, teu discurso é inconsistente por causa disso, disso que a proposição um ela é incoerente, a outra é inconsistente. Então, a linguagem está na base de tudo, né? E agora com a rede social, onde tem esse debate ideológico, com todo mundo querendo vencer isso, é uma guerra de narrativa. Você escreve, ele não entende o que você escreveu, o debate é outra coisa. E briga por causa disso. E briga, e um está falando uma coisa, o outro está falando outra e ninguém está se escutando. E alguém está ganhando muito dinheiro com essa briga aí, né? Com certeza. Porque a rede social é interação, né? É a coisa que mais é interação, é briga, né? Exato. É ódio. Tem um livro interessante que é A Tirania das Big Tech, é do Josh Hawley, que é um senador americano, ele mostra muito como é que é essa dinâmica, né? De fomentar. De atrito. Atrito, né? Porque aí os caras estão brigando, mas as cifras estão rodando. Está rodando publicidade, está rodando tudo aqui. Com certeza. Então, além disso, eu sou pastor na Igreja Bola de Neve também, né? Exato. Lá com o pastor Lugina. Nosso amigo Rina. É, com certeza. Que já esteve aqui duas vezes. Com certeza. Seja bem-vindo, Wendel. Tem um presente aí. Depois você me dá o presente aí, então já me dá o presente inútil. O inútil é a minha história em quadrinho. Por que que é inútil? Essa história em quadrinho, ela foi enviada pelo correio para um cara que participou do nosso crowdfunding, mas o correio voltou. Está até assinada para ele. Tem a dedicatória para o cara aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Voltou por quê? Não sei. Deu algum erro no correio aí, ó. Aí viu o Ney. Viu o Ney e não recebeu. E aí eu pensei, cara, hoje é Black Friday, né? Podia fazer uma divulgação sensacional, mas além dessa ser uma história em quadrinho que voltou do correio e o cara não recebeu, ela está esgotada. Então, ninguém vai conseguir comprar. Então, é totalmente inútil, né? O presente. Cara, mas o visual está muito legal aqui do quadrinho, né? Olha só. Legal. Sei que você gosta, né? Então, eu trouxe já... Estou lançando o meu quadrinho. Já trouxe na maldade já mesmo. Logo mais. Obrigado. Valeu. Tem um outro presente que aí é útil. É útil. Cadê? Esse aqui é o meu mais novo livro, 90 segundos para o Apocalipse. Grande Reset e a Nova Ordem Mundial. Vamos falar disso também, né? É, eu esqueci um detalhe, eu escrevo na Gazeta do Povo lá toda quarta-feira só sobre geopolítica internacional. Você vive também ou não? Só atrapalha? Eu surfo também, já fui patrocinado, competidor. Pô, eu fui surfar correndo esses dias lá naquela... Na Praia da Grama. É, cara. Vou direto. Onda artificial. É, vou direto com ele. Cara, é muito louco esse negócio, né, cara? Esse negócio não é de Deus não, hein? Eu demoro ele estar fazendo aquelas ondas. É possível, cara. É. Pô, Kito, você vai num negócio que a água é tipo piscina, você vai andando e tem uma série, sei lá, de seis ondas. Aí o cara fica assim, vai na quinta, eu vou na terceira. É. E aí vai, pá. Ainda tem a onda fake, né? Sobra umazinha que o cara... Onda fake. Não, e aí tem uma série que é só de tubo. Isso. A outra é pra... Manobra. Manobra. Legal pra caramba. Legal pra caramba. Ali eu vou sempre lá com o Rino. Que legal, que legal. Wendel, é contigo aí agora. Então, meu nome é Wendel Miranda, sou palestrante, estudante de psicologia, apaixonado em psicologia, empresário. Eu formei o grupo da WM, que é a empresa de engenharia. Servo de Cristo, esposo de Carla Miranda, minha esposa. E a minha vida, ela é baseada nesse entendimento de entender o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu estou sobrevivente nesse mundo. Você chegou já à conclusão? A psicologia, ela criou essa identidade... Ela me trouxe a sensação de, tipo assim, eu sei o porquê que eu estou vivo. Porque eu não tinha identidade formada, então eu não sabia quem eu era. Então, porquê que os meus comportamentos, porquê que eu gero bondade, qual é a fundamentação disso? Então, eu me tornei um apaixonado por psicologia cognitiva. E isso tem transformado muita gente, porque eu tenho... O que é uma psicologia cognitiva? É, tipo, é você entender os comportamentos. Porquê que gera... Porquê que eu faço isso? Exatamente. E eu estou estudando psicologia, de fato, na faculdade. Porquê que o Paquito, ele não faz o que eu peço para ele fazer? E aí, Paquito? Porquê que eu continuo... Por exemplo? Não, porquê que ele continua trampando comigo, sendo que eu sei que ele não vai fazer o que ele faz? Porque tem esse problema dele e tem um problema meu que não manda ele embora. Então, são dois problemas. É que vocês têm uma relação kármica. Vocês foram mãe e filho no Paquito. Não, não. Mãe e filho não, foram inimigos. Não, a gente foi gero e sogro. Pelo que eu estou vendo... Vocês tinham uma relação incisão. Daniel, você está sabendo da história? Gero e sogro, velho. Não, porque não, cara. Você não sabe? O cara traiu a mulher dele com o sogro. Ah, é? Eu vi, eu vi. Não, essa eu estou sabendo. Você está sabendo, né? Cara, será que é verdade, né? Claro que é verdade, cara. O mundo é muito mais louco do que a gente imagina. Mas falando sobre comportamento, é justamente sobre entender o porquê que eu tinha algumas dificuldades. Por exemplo, procrastinação. Por que eu queria fazer algumas coisas e não conseguia? Você tinha esse problema? Tinha. Muito. E eu entendia que isso era uma forma de ser, que era só eu decidir. Só que como a nossa química cerebral não está ajustada, no caso da dopamina, eu não vou ter que a dopamina que é o giro, né? A partida para a gente ter motivação. A motivação. E eu tinha essa ineficiência, ou seja, o TDAH me trazia para esse lado. E quando eu descobri que os meus comportamentos, a impulsividade e a desorganização com coisas que eu não gosto, foco específico e a organização muito, 100% em relação a coisas que eu gosto, que me geram dopamina. Quando eu entendi essa forma de ser, eu consegui entender que, poxa, eu achava que eu não era uma pessoa que pensava para falar. Tipo assim, por exemplo, estou conversando com você aqui, eu tomava uma atitude, depois eu processava o porquê que eu tomei aquela atitude. Entendi. E hoje eu estou começando a pensar antes, depois de falar. Eu sempre falei e depois agia. E aí eu tenho a personalidade empata, que é o, digamos que, a bondade excessiva. A palavra de Deus diz que você não pode nem ser bom demais, nem ruim demais. Então, eu era, eu tenho essa probabilidade. Você pode ser bom demais? Qual é o problema de ser bom demais? Aí você vai estragar a pessoa, se você está sendo bom demais. Fabi também está nesse, está nesse lado da bondade, né, Paquito? Ela é uma pessoa boa, né, no final das contas. É, Fabi, é sim. É, cada dia que eu conheço mais ela, eu vejo que ela é uma pessoa boa, né? Ela é, com certeza. Mas você não me deu o meu presente. Vamos lá. É... Ao decorrer do tempo, você vai entender o porquê dessa simbologia aqui. Eu, há cerca de cinco dias atrás, já estava, entrava na torre, em Paris. E aí, eu, no mínimo... O Reifel. É. Existe, existe pessoas que procuram seu lugar secreto. O meu lugar secreto é sentado, enfim, a grama da torre, olhando para o nada. Ali eu zero a vida, e eu não preciso fazer nada, eu não preciso, eu só preciso sentar e ficar olhando. Tem pessoas que procuram fazenda, tem pessoas que procuram viagens em lugares exóticos. O meu lugar secreto é ficar na grama da torre, eu estou olhando para cima. Então, agora não é mais secreto. É, mas o lugar secreto, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu vou te dar um spoiler, tem muita gente que conhece quem é o lugar lá, viu? Não, mas o secreto é para mim, é a minha intimidade. Ei, Deus. Eu pedi minha mulher em casamento lá na torre Eiffel. Foi mesmo? Eu ajoelhei para barrar meu tênis, todo mundo começou a aplaudir. Eu falei, vou ter que pedir ela em casamento agora. Sério? Eu estou brincando, eu ia pedir mesmo para ela. Mas lá você ajoelhou, a galera já acha que vai pedir. Tem uma conexão muito forte porque eu sinto a necessidade de voltar na França em dois em dois meses. Eu não consigo explicar isso. Ah, eu consigo. Se fosse o Osasco, você não teria isso. Ô, França é demais, cara. Cara, mas tudo demais enjoa, cara. Comigo, eu preciso voltar. Se pudesse ir toda sexta-feira e ir lá, eu ia e ficava feliz. Eu também. Mas não, tem tantos lugares para conhecer, se você falar assim, Wendel, tem Paris, tem Estados Unidos. Veneza. Tem, é, Paris. Eu não quero nem conhecer. Nova Iorque. Niterói, Pox, eu não conheço. Niterói, exatamente. Está quase nada. Diadema, você já ouviu para diadema? Eu tenho uma vontade de evitar diadema, assim, que é a mesma coisa que eu tenho em Paris, entendeu? Morei lá dois anos. Mas essa conexão é que me traz, eu fico... E por que você acha isso? Eu me sinto mais próximo de Deus lá. Eu consigo zerar o rolê. Modo avião, não quero saber mais de nada. Só quero ficar ali contemplando, contemplando, olhando. Entendi. E eu fico ali horas, só fazendo isso. E isso... Eu sou assim com montanha, assim, um lugar que é montanhinho. Esse ano, só tem, cara. Com visual. É. Todo mundo tem. Vê seus anéis, assim, né? Exato, cara. Nossa. E eu, só esse ano eu fiz cinco vezes. Acabei de voltar de lá, tem quatro dias. Leva a gente, cara. Vambora. Vamos lá, tio. Então, esse presente é uma simbologia. Tipo assim, eu tenho vários desses e toda vez que eu vou, eu compro. Então, é algo que não vai fazer, digamos que inútil. Felipe, e você? Meu caro. Olha quantos... Trouxe presentes aqui. Hoje é o combo Black Friday. Black Friday. Ó, primeiro... Tem uma câmera aqui em cima. Câmera em cima. Então, primeiro é o Lambo, que é o novo, né? É o sétimo. Então, um pra você. Que legal. Um pro Daniel. Um pro Wendell, tá? Então, esse é infantil, né? Meu filho tem seis anos. Pode ler. Os pais podem... Esse é a censura livre. É. Olha que bonitão. É uma história muito bacana. Quem gosta de animal, tem bons valores. Essa história de como um cachorrinho... O Gonçalves é o desenhista. É o desenhista. E o Marco Pelandra é o colorista. Colorista. É... É uma história realmente muito, muito bacana. Tem trilha sonora no Spotify, então você vai lendo e vai ouvindo as músicas. Olha que ideia boa, cara. Que ideia boa. E, olha só, quem levar vai estar... Enquanto eu tiver, vai estar levando um cookiezinho pro seu pet do Lambo, que foi feito pelo Pet Natural Food. Então, todo mundo que pedir agora no meu site, felipefogos.com, felipefogos.com, ou pelo Instagram. Coloca aqui no chat o link. Por favor. Agradeço. E tem uma outra promoção aí pro Black Friday, que daí é pro combo, né? Aqui, as outras seis que eu trouxe, que é a trilogia do Aurora... Deixa eu ver. Aurora Cause Omega, né? Abre aqui, ó. Assim, um do lado do outro. Aurora Cause Omega. Pra quem gosta desse assunto que a gente vai falar agora, de escatologia, nova ordem mundial, tecnocracia... Então, aqui eu já falo... Já quando eu escrevi, já falava do Grande Reset, já falava de identificação global, de pandemia, de... Eu lembro da outra vez que a gente falou sobre essas coisas, cara. Então, esse... Vamos dizer, de uma forma lúdica, interessante... Trinta anos aí de estudo reduzido aí, nessa trilogia que é muito bacana. Temos um outro dia que eu ganho o prêmio do Ministério da Cultura aqui. O Daniel Lopes fez o prefácio. Ele escreveu... Posso ficar com esses aqui? Claro. Porque eu tenho um só desses. E... Outro dia, eu aproveitar e mostrar... Não, o Daniel, ele fez o prefácio. O cara chega pra mim e fala, você conhece o Filipe Pogós? Eu falei, pô, fiz até o prefácio da HQ dele. Daniel Lopes. Essa aqui eu lancei em 2018, mas ganhei o prêmio do Ministério da Cultura. É um drama sobrenatural sobre... A gente aborda a droga, aborda a doutrinação política. E também é um drama sobrenatural muito legal. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA. Então, uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid. Pra quem gosta de Cobra Kai. Então, também, sempre todos com valores positivos de transformação, superação. Também tem trilha sonora no Spotify. Então, o pessoal vai lendo e vai ouvindo as músicas. O cara produz, hein? O cara não é bobo, né? Nossa, cara. Aqui tem o... Tem o... Não é? O QR Code. O pessoal tem a... Então, você vai lendo e cria realmente a sensação de ver um filme. Pra quem nunca leu o quadrinho, eu falo assim, ó. Você vai ler, você vai ver que é igual um filme. E fecha com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico. Que se passa na Mata Atlântica aqui. É um time de Corrida e Aventuras. Pra quem gosta aí de slasher, de gore. Mas sempre também com redenção no final. Então, nada nem lista. Eu sempre coloco... E é preto e branco. O sangue fica cinza. Exato, exatamente. Então, é... Fala sobre a verdadeira fé, a falsa fé. Então, esse combo todo aqui dos seis... Dos sete, né? Agora com o Lambo, que é o sétimo. Quem pedir vai estar ganhando o pôster... Vai estar ganhando o pôster do Lambo, que eu te trouxe de presente, tá? Arte do Bob de Souza. Incrível. Então, pessoal, aí aproveitem o Black Friday. Vocês entrem em contato pelo felipevolgoz.com. Já presente de Natal, já peça pra todo mundo. Ou pelo meu Instagram também. E já aproveitar pra fazer o rapar completo. Caramba, o direito está louco! É, exatamente. Achei que ele ia puxar uma pistola. Eu já quase dei um pulo pra trás. Não, é puxar... Tira a faca na mão dele. Não, e agora dia 4 de dezembro, sai nas plataformas o filme que eu roteirizei, né? O Rodeio Rock, que eu faço como ator também, com o Lucas Lucca, Carla Dias. Já estreou e agora vai pras plataformas. O roteiro é seu? O roteiro é meu. Sabia. Estou super feliz. O Lucas Lucca quando veio aqui falou sobre ele. Então, vai estar na Apple, no iTunes, vai estar no Google, no YouTube Filmes. Claro, mais a Amazon e no Vivo Play. Então, o pessoal consegue já assistir a partir do dia 4 de dezembro. Rodeio Rock pra galera curtir. Bacana, bacana demais. Galera, deixa eu aqui. A Fabi, olha, tem bastante que não pega nada. Papai Noel chegou mais cedo. Chegou mais cedo. Dadas as apresentações, como que a gente podia começar? Acho que falando do panorama, né, cara? Eu acho que tá todo mundo meio assustado que se a gente falasse antes da pandemia, vai 2019, 2018, o mundo era um. Aí, de repente, pandemia, guerra, vulcão explodindo, catástrofe acontecendo, cara. Papo de reset mundial. Parece que o mundo virou, em 3, 4 anos, virou outro mundo. Acelerou muito. E aí, claro, vem essa pergunta. A gente tá caminhando, realmente, pras profecias do apocalipse? Com certeza. É claro que eu acho que todo mundo aqui é cristão. Então, a gente tem uma... Eu não falo isso. O Paquito tá fora dessa. O Paquito, ele... Vem pastor, vem pai de santo. O Paquito é um cara inteligente e quando o calo apertar, ele vai entender que o buraco é mais embaixo. E ele já ouviu e tá guardado. Não tem como o avião tá caindo. É, ele recebe muita informação, né? A sementinha tá ali. Mas, então, mesmo que você analise puramente, vai, é, geopolítica, né? Uma coisa mais na maneira intelectual só. Você, eu acho que se você tiver atento e você, obviamente, muita gente não conhece o que a Bíblia diz, nunca leu a Bíblia. Era legal a gente falar. E a gente é bom trazer, por exemplo, Jesus, né? Dos quatro evangelhos, você tem, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Em três, ele fala do final dos tempos pros discípulos. Então, a gente pensa que só o livro de Apocalipse fala do final dos tempos. É, essa alonicência. Não é só no Velho Testamento do Daniel. É pesado. Mas, Jesus já falava. Então, quando você pega o que ele diz, né? Mateus 24. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você vai lendo. Mateus 24 é o quê? Mateus 24, ele fala até sobre relocação estratégica, que ele fala, quando você olhar e tiver acontecendo isso tudo no final dos tempos, fuja para os montes. Ele descreve, assim, guerras, rumores de guerras, né? Pandemia. Pandemia, terremoto. Pai contra filho, filho contra pai, uma moça esfriando. Esses sinais que ele chama de dores de parto, né? Que antecedem a tribulação. Isso a gente já vê, por exemplo, a medição de terremoto no mundo começou no século passado. Em 1900, você começou a ter a escala Richter marcando. Então, se você pega o gráfico, cara, é uma progressão geométrica, assim. Então, você fala, cara, então é uma coisa que está realmente acontecendo. Até por causa de causas humanas, né? Tem o fracking, tem o teste nuclear subterrâneo. Sim, daí tem HARP, tem uma série de questões, né? Aumentando. Aumenta e, então, assim, tem uma convergência, isso que a gente precisa entender. Que são várias coisas simultâneas, né? Como você lê em Daniel 12, que a ciência se multiplicaria, né? Então, a gente pega, a gente faz uma análise fácil, que todo mundo pode fazer. Pô, eu, criança, TV era preto e branco, um seletor, assim. Tinha colorido, óbvio, mas, assim, você ainda tinha. Então, hoje, era orelhão, a gente está falando de nanotecnologia, de inteligência artificial, de singularidade, de chip no cérebro, né? O que aconteceu em 40 anos é absurdo. A inteligência artificial é algo surreal. Tem tudo a ver com o final dos temas. Inteligência artificial é surreal. É, tanto que você vê que teve um abaixo-assinado aí de mais de mil cientistas, né? Ela dá uma parada. O professor do MIT, Max Tagmark, ele fez esse abaixo-assinado. O Elon Musk também já está encabeçando muito isso. Inclusive, o Elon Musk, aí, conectando ciência com o Apocalipse, acho que foi em 2013, ele deu uma entrevista lá falando que inteligência artificial é igual a uma invocação demoníaca. Ele falou isso. Ele falou, ele falou... Não, mas isso está na internet. É, ele fala assim, sabe aquele filme que a garotada vai para uma casa no lago? Aí, eles falam, vamos fazer, jogar a brincadeira do copo, o tabuleiro de weed, né? Aí, eles invocam o espírito, mas fogem ao controle, o espírito sai e mata todo mundo. Falou, inteligência artificial é exatamente isso. E o Stephen Hawking, né? Que falecido Stephen Hawking, ele falava que a tecnologia da inteligência... Ia ser a última invocidade da... Não, não, que era mais perigosa do que a tecnologia atômica. A galera não está se ligando no perigo. A galera não está ligando, não está entendendo o que está acontecendo. Porque nunca é... Aí que está. Porque é aquela analogia com o sapo na frigideira. Exato, exato. Está cozinhando. Você vai esquentando a água aos poucos, ele não salta. Se você já coloca ela na água quente, ele salta. Agora ele morre, porque a água vai aumentando. E a gente está nesse ponto de vai aumentando devagarinho, devagarinho. Quando vê, já pode ser... A inteligência artificial, vou só fazer um pedacinho aqui, Felipe, rápido. Tem um cara que ele era diretor do Google X, diretor de negócio do Google X, que é uma parte do Google só de altas, novas tecnologias, que é o Mogaldat. O Mogaldat, ele tem até um podcast chamado Slow Mo. Nesse podcast, no livro dele, Scary Smart, que é de 2020, ele diz o seguinte. Inteligência artificial é inevitável que ela vai atingir o AGI, que é a Artificial General Intelligence, que é a singularidade, ela se torna autoconsciente. Agora, a diferença dos estudiosos é quando que isso vai acontecer. Aí ele fala, isso agora... Não é ser, é quando. É, ele fala três... Ele começa falando três inevitabilidades. E o Kurtz, que foi desenvolvedor do Google, também que tem um livro, a Era das Máquinas Espirituais, ele já falava 2045 para a singularidade, mas agora eles estão antecedendo, eles estão antecedendo a data. O chat de EPT antecipou. Aí ele fala, então, ele diz, é inevitável que a máquina vai se tornar autoconsciente e vai trazer problema, porque é uma inteligência acima do ser humano. E ele fala que as três causas, ou os três erros que os cientistas fizeram é conectar a inteligência artificial à internet, onde ela pode aprender tudo que está na internet, aí ela vai nas redes sociais e vê o homem só briga, só discussão. Vai lá no X, lá no Twitter, só discussão. Então, a imagem que a inteligência artificial está tendo da humanidade, a humanidade é violenta, agressiva. Ele está até fazendo uma campanha que eu acho meio perda de tempo. Vamos ser mais amigáveis na internet para a inteligência artificial achar que a gente é legal. Nossa, agora convenceu o pessoal lá, né? É, porra, com certeza, facinho. E se a gente falar, pô, mas tem alguma coisa espiritual nisso, metafísica? Ah, total, cara. Então, por exemplo, se você pega esses caras do Vale do Silício, né? Sim. Ou até o próprio, o Noi, o Voharari, né? Sim. Cita um cara chamado Teyade Chardin, que foi um padre jesuíta do começo do século passado, que tem livros como o Ponto Ômega, onde ele falava da noosfera. Então, existe a biosfera, que é a esfera de vida que cobre o planeta. Ele fala, então, nós vamos evoluir para a noosfera, que é basicamente a nuvem. O conceito que a gente tem de nuvem, de cloud, de inteligência, de dados, que fica como se fosse um éter, é essa noosfera. E se a gente vai em Apocalipse 13, fala que a besta vai ter a imagem da besta. É uma tecnologia. Uma inteligência artificial. Vai ser uma representação, como se fosse uma holografia do anticristo, né? A besta, quando a Bíblia se refere ao anticristo. Então, o anticristo, a gente já tem tecnologia hoje para ele estar presente no mundo inteiro, né? Então, ele pode estar, sei lá, em Londres, ou em Roma, ou onde seja, quando ele se revelar. Mas a imagem dele vai estar projetada no mundo inteiro através da tecnologia, a infraestrutura tecnológica que a gente está construindo. E só para também alinhavar isso aqui, tem um cara chamado George Rose, que é o presidente da D-Wave Computer, que é a primeira empresa a fazer computador quântico no mundo, que vendeu para o Google, vendeu para a NASA. E se você vê o projeto computador quântico, ele não está conectado a nada. Ele recebe informação como que do éter. É magia. É basicamente magia. É uma tecnologia tão avançada que parece magia. E ele, né? Tem duas palestras deles diferentes. Felipe K. Dick. Não, é o Arthur Clarke. Arthur C. Clarke. É que a tecnologia, na verdade, é magia. A magia é a tecnologia que não foi entendida. Mas ele fala em duas palestras diferentes, que isso também o pessoal consegue encontrar. E isso, o cara fala assim, a primeira ele fala assim, nós estamos construindo um altar para um deus alienígena. É o deus, é. Para um deus alienígena, ele está falando. Do computador, o computador quântico. Sim. E numa outra palestra ele fala assim, nós estamos invocando os Old Ones, né? Fazendo uma referência, inclusive, ao Kutu, do Lovecraft. É Lovecraft, né? Então, cara, quando você, você fala assim, não é possível. Os seres deuses estranhos hulgatianos, que o hulgatianos é o Plutão, os deuses além de Plutão. E você está ligado à magia do caos também, enfim, Chaos Magic. Daí, quando você vê um cara desse, você fala, pô, peraí, um cara, dono do CEO de uma empresa que vendeu computador quântico, a única empresa ainda a fazer computador, vendeu para Google, vendeu para a NASA, e o cara está falando isso numa palestra abertamente. Então, é isso que as pessoas precisam entender, que não é ficção, não é história da carochinha, o buraco é muito mais embaixo. Então, esses três erros que eu estava falando, o primeiro erro é conectar a internet, então a inteligência artificial tem acesso a toda a informação. Acessa tudo. E em nossas informações. O chefe de EPT4, ele estava com 155 de QI, o QI do Einstein era 160. O Einstein, quando dava a palestra em 1905, a galera normal, QI 70, não entendia nem o que ele estava falando. Você chegava, cara, o que ele falou? Cara, eu não sei nem o tema. É exponencial, é exponencial. Imagina a inteligência artificial no limite. Eles falam assim, vai ser um deus, vai ser um deus, no sentido de ser onipresente, onisciente, onipotente. Mas foram os três erros. Três erros. O primeiro, conectar a internet. O segundo, ensinar a inteligência artificial a programar, a programar. Ela mesmo se inscreve. Ela reescreve sua própria programação. Você fala, não pode matar o ser humano, ela reescreve. Não pode fazer isso. Aí surgem propriedades emergentes. Por exemplo, ninguém ensinou o chat EPT, nem o Bards, da Google, a falar a língua persa. Ele aprendeu sozinho, porque ele foi se reprogramando, ele foi estudando, machine learning. Então, se você entende ele a programar, ele desenvolve habilidades que não estavam na sua previsão. Mas a questão que não é nem erro, é porque assim, é como ao longo da história, a tecnologia tem sido muito influenciada. Você tem, por exemplo, cientistas como Pascal, o próprio Werner Von Braun falava assim, Ah, a gente recebe essa tecnologia de fora. Se você pega no livro de Enoch, dizendo que os 300 anjos que desceram lá no Monte Hermão que deram tecnologia, metalurgia, astronomia. Isso foi um conhecimento que foi dado ao homem. Mesmo Platão na República, quando ele fala sobre Atlântida, lá de conta, ele fala que existia um solon, ele foi no Egito ver sacerdotes egípcios que levaram ele em um subterrâneo e encontrou duas pilastras com tecnologia. Então, assim... É a máquina de anticítera, que está no livro, no filme novo do Indiana Jones. É um computador de dois mil anos atrás. Então, quando a gente entende que existem uma conexão de... Ciência e imagina. E como Jacques Vallée, que é o maior fólogo da história, falava que, na verdade, eles não são seres extraterrestres, mas são daimons, são demônios, são inteligências não corpóreas e que trazem conhecimento. Ao longo da história, sempre trouxeram conhecimento para o homem, mas subvertendo a ordem natural que Deus trouxe, promovendo o tal do prometeanismo, para que o homem se salvasse pela sua tecnologia. Basicamente, comer a árvore do bem e do mal, que está em Gênesis 3. Não é à toa que o logo da Apple é a maçãzinha, é o fruto, é a queda do homem. Enfim, e o Steve Jobs era um ocultista, ele era um profundo ocultista, como a maioria dos... O Einstein andava com o livro da Madame Blavatsky, a Doutrina Secreta, o Oppenheimer, para quem viu o filme, o Jack Parsons, que fundou o JPL, o Oppenheimer era o Lia Sânscrito, que ele falou, eu me transformei em chivo desde a destruição. Dizem que o Oppenheimer frequentava a loja Agape, que era a loja da OTO do Jack Parsons. Exato, eles fizeram... O Jack Parsons fez antes... A Malantra. Antes... Rito de Babalon, Rito de Amalanta. Rito de Babalon Work, antes do... E o Trinity Sites é no Paralelo 33, enfim... É muita informação. Podem me incluir nessa conversa? É, pois é. Os caras não... Eu quero saber que são esses ritos aí. Eu pensei isso, mas... Eles estão aqui trocando ideia. Rito de Babalon. É só pra gente tentar embasar. Vai falar pra gente, essa parada. É só pra gente tentar embasar. Vai deixar o meu amigo fogoar. É só pra gente tentar embasar, pessoal. Rito de Babalon é um assunto maneiro, pessoal. É mesmo? Pode explicar o que é isso. A pessoa vai desdobrando. É isso. O rito de Babalon tem tudo a ver com o Oppenheimer. O filme saiu agora. Tá em alta. Então... O que que é isso? O Jack Parsons é um cara que... Sem uma educação formal, vamos dizer assim, ele acabou em Pasadena, na Califórnia, criando um laboratório chamado Jack Parsons Laboratory, que virou... Eles renomearam pra... Parsons Company. Jet Propulsion Laboratory, mas pra tentar desassociar o nome dele, por quê? Porque ele era um cara que era discípulo do Alistair Crowley. Alistair Crowley, pra quem não sabe, o bruxo, o Beatles, o Rolling Stones, o Bababa Ovo, o House Sexto, enfim, era um satanista, o maior satanista do século passado. Tá na capa Sgt. Ele era, vamos dizer, o cara que comandava o capítulo da OTO, Ordo dos Templos Orientes, nos Estados Unidos, o Jack Parsons. E do nada, o Jack Parsons inventou o combustível dos foguetes da NASA. Ele é o responsável pela composição química do combustível, do todo o programa da NASA, do Saturno, enfim. Só que esse cara... E a empresa tá até hoje, a JPL. Você vê a NASA assim, aí tem bastante a JPL. Essa gente tem a questão da NASA, a ligação da NASA com o nazismo, enfim. É, o Werner Von Braun. É, o Paperclip. Paperclip. Mas só voltando ao Jack Parsons, então... Cheio de nossa de rodapé a conversa aí. Total, né? Tem que abrir vários imperlitos aí, né? Não falei nem o terceiro, o terceiro, depois eu volto aí. O Jack Parsons fazia esses situais com quem? Com o L. Hubbard, né? L. Ron Hubbard. Que é o fundador da cientologia. É. O Ron Hubbard deu um calote nele. Inclusive o cara pegou a mulher dele. A mulher dele, é. O Lula. Pegou a mulher dele, né? Traiu ele e saiu de lá e foi fulgada. Você lembra dessa história do barco? Sim, claro. Essa história é incrível. O Ron Hubbard pega a mulher dele e vai... Porque ele era da marinha também. Da marinha, o cara oficial de inteligência da marinha. Aí o cara sai com o barco, fugindo com a mulher do cara, do Jack Parsons. O Jack Parsons faz um ritual, lança uma tempestade em cima do barco. O barco, eles quase morrem no negócio. Mano. Uma briga de magia de alto nível. Só pra gente retornar à coisa da... Do rito de Bábalo. Quando que começa o fenômeno ufólogo moderno? Ah, isso aí é legal pra caramba. Começa em Roswell. É legal pra caramba. 1947. Depois do rito que ele fez, exatamente que a tese... Aí é o rito de Amalantra. A tese é que ele abriu um portal dimensional pra esses seres entrarem na nossa dimensão. Então, a partir de então, a gente tem visto essa multiplicação. Essa incidência. Porque isso, ao longo da história, os sucubus íncos na Idade Média, enfim... No Egito você tem as culturas de óbvio e tal. Você tem o próprio Alistair Collin, em 1919, em Nova Iorque, ele fez o Lama. É o Lama, é o rito de Amalantra. Às vezes era até legal o Paquito jogar. Que é imagem igual a um Grey. L-A-M. É, L-A-M. L-A-M. Que ele desenhou. Ele desenhou um sketchzinho do Alistair Collin que é igualzinho a um Grey. É uma animígia que a cultura pop vende pra gente. Você vai ver o que ele desenhou em 1910, 1915. E depois você vai vendo os discípulos do Alistair Collin, o Kenneth Graham. Os caras de barra pesada de magia, de satanismo pesado. Todos são ligados com a questão de ufologia, né? Porque, na verdade, é isso. Você vê um outro cara que é o Jacques Vallée, que é um astrofísico, que é um PHD ateu. O cara chegou na mesma conclusão por outro caminho. Esse é o Lama. Olha o que o cara desenhou em mim. Esse é o Alistair Crowley. Crowley desenhou. Essa é uma entidade chamada Lama. Chamada Lama. Ele invocou o Lama. Não é igual ao Megamente? Total. Exato. Entendeu? O cara começou isso em 1910. Aí depois vem a cultura ufológica por causa dele. E aí o Jack Parsons lá na Califórnia, o que ele fazia? É rituais para exatamente... Com a energia nuclear, ele queria criar um homúnculo, né? Que é uma coisa que remonta à Idade Média. Aí o rito de Babylon. Rito de Babylon. Babylon Working, né? Ele queria invocar o Moon Child, né? Ele queria invocar basicamente o Anticristo, né? Bom, só resumindo, porque a história é longa, né? Deixa eu fazer só uma notinha de rodapé, que você falou Moon Child. Moon Child é um livro do Alistair Crowley, onde ele fala como uma entidade espiritual pode incorporar no corpo humano. Eles estão, desde a época de Jesus, tentando copiar esse procedimento genético espiritual que Jesus fez. Porque Deus, o apóstolo Paulo diz, Jesus sendo Deus, ele não assumiu a forma de Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo. Então, Cristo, o que ele fez? Através de Cristo, Deus conseguiu se transferir para dentro de um corpo humano. E o Satanás está querendo fabricar o Anticristo nisso. Então, o primeiro teste da bomba atômica Trinity, a teoria é que ele abre uma fenda no espaço-tempo, permite que entidades de outras dimensões venham para cá. Isso está no episódio 8 do Twin Peaks, terceira temporada, conta essa história. Então, o rito de Babylon significa a bomba atômica, naquela região, abre um portal dimensional e entidades de outra dimensão... E não foi fechado, porque o ritual, geralmente você sempre tem que fechar o ritual. Igual do Lagunés, né? Está aberto, está aberto esse portal. Então, aí eles dizem que eles botaram um bebezinho junto do teste da primeira bomba Trinity, que está no filme Oppenheimer, e uma entidade entrou nesse bebê para fabricar o Anticristo. Então, isso aí foi em 1945. E a entidade se pronunciou como Hilarion, tá? Então, tem algumas pessoas que conectam com a questão da Hillary, né? De ser a prostituta, né? Quando a gente lê em Prostituta do Escarlate, né? A Mulher Vermelha. A Mulher Vermelha, né? Da Mulher Vermelha, 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 da Mulher Vermelha. É muita coisa. É mesmo. Mas, enfim, a gente pegou umas tangências assim, né? Não, a gente está resumindo. A gente está falando da fusão entre ciência e tecnologia e como a ciência está andando passo a passo com o que a Bíblia fala no final dos tempos. E corroboro o que a Bíblia fala. Corroboro o que a Bíblia fala. Acho que é para a galera falar, caramba, me perdi. É isso, né? É isso. Vamos voltar. Mas é isso, assim, então você vê guerras, rumores de guerras, né? Então, e quando a gente conhece, né, historicamente, essas sociedades, né? Por exemplo, então, ah, Skull & Bones, né? Então, Illuminati fundou Skull & Bones nos Estados Unidos, é o capítulo Skull & Bones nos Estados Unidos, Skull & Bones criou a CIA. Aí é o Bom Pastor, o filme, que é com a Angelina Jolie e Matt Damon, conta essa história. E o Robert De Niro, enfim. Dirigido pelo De Niro. É. Ó, Jacques Vallée, você falou, é que está no filme Contatos Imediatos do... Não, tem uma homenagem, né? Que o Spielberg faz aí. Sabe esse filme, Contatos Imediatos? Sim, eu adoro esse filme. Então, o François Truffaut, que ele faz o francês, ele está representando esse Jacques Vallée aí. Esse Jacques Vallée. Ele é o primeiro ufólogo, vamos dizer, acadêmico, né? O cara que tirou o tema simplesmente do... Do língua. É, não, do língua. Fundamentou, né? Fundamentou. Do esoterismo e da nova era. Era aí que ele começou a embasar de uma forma acadêmica, né? Mas ele chega, se não me engano, no livro Passport to Magonia, né? Aqui no Brasil, não sei nem se foi editado, onde ele chega à conclusão. Isso já, acho que é o quinto ou sexto livro dele. Ele fala, não, não são seres extradimensionais, né? Não são seres, sei lá, de uma outra galáxia. Não, são seres... Estrelas sírios. São seres interdimensionais. Então, a teoria das cordas, né? Que a gente tem, sei lá, onze dimensões, né? Que Mamonides, um cabalista, um judeu do século X, ele já falava onze dimensões. Então, esse tipo de... Cada uma com uma classe angelical, né? A geologia dele de onze classes angelicais é a mesma ideia. Então, essas coisas que a Bíblia falava e o cultismo, ele pega isso de torce, né? Detorpe e distorce, deturpa. A ciência, ela traz, ela repagina isso e traz, então, por exemplo, tudo o que... O Eisenberg foi trazer, o princípio da incerteza, todas essas coisas que... O Frigio Kappa traz depois do tal da física. São conceitos metafísicos espirituais que não são novos. Isso é conhecido desde Pitágoras. Da consciência influenciando a realidade do ser humano. Sim, é que a gente, a nossa, primeiro que eles não querem que a gente tenha esse conhecimento. Eles, Royal Society, eles querem manter pra eles esse conhecimento, né? Pra deixar, literalmente, a gente ignorante, né? E a gente ser mais passiva de ser manipulado, entendeu? Mas a gente tá chegando num momento que eles ficam numa sinuca de bico. Porque ao mesmo tempo que eles promovem a DARPANET, a ARPANET... Então, a internet, que foi criada pelo DARPA pra uso militar, acaba hoje a gente podendo usar pra falar essas coisas aqui, mas ao mesmo tempo eles estão controlando. Eles estão monitorando. E vai chegar um momento que... Agora, até 2025, que o BIS, que é o Banco de Acordos Internacionais, já falou que até 2025 vai ser estabelecida a moeda digital. Que isso vai ser uma virada na mundo. Da mesma forma que quando a internet mudou a história, quando o dinheiro passar a ser digital, vai mudar a história. E isso vai ser um contador, uma ampulheta cada vez mais próxima pro que a gente lê na vida da internet. É disruptivo ao extremo. Mas já é digital. Mas eles querem substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital. Não vai ter mais. Não vai ter mais. E aí o dinheiro vai ter, por exemplo, data de validade. Você recebe o salário dia 5... Expira. Ele expira. Então ele impede o quê? O acúmulo de capital. Aí a concentração de poder, a concentração de renda. Então tá tudo ligado à tecnocracia, né? Esse movimento de controlar. Então quando a gente lê, lia na Bíblia, em Apocalipse 3, falava, ah, quem tiver a marca da besta não vai comprar e não vai conseguir comprar e vender se não tiver a marca. Você pensa, como que alguém vai conseguir forçar no mundo inteiro que as pessoas... Como que vão controlar a população toda pra não conseguir comprar ou vender? É isso aí. Daí você fala, hoje em dia já existe essa tecnologia. Tem uma história legal, eu prometo que vou contar ela em três minutos. O problema do mundo antigamente era a criança passando fome. Aí fizeram Live Aid, We Are The World, vamos levar comida pras criancinhas. Hoje o problema do mundo, segundo eles, é o aquecimento global. Nem vou entrar no mérito se tem o aquecimento global ou não, porque não vai interferir. Se o problema é o aquecimento global, como é que ele soluciona? Pede pra China parar de poluir? Pede pro rico parar de andar de jatinho? As vacas vão parar de peidão? É a vaca. Então o problema é a vaca, é o agronegócio, e quem consome carne é o grande vilão no mundo hoje. Então como é que ele... Ó, se comer carne vai acabar com o mundo que você tá promovendo o gado, como é que faz? A gente, primeira etapa, vamos convencer a população a parar de comer carne. A população não aceitou. Então a gente vai ter que multar. Os caras falam, não, multar é uma palavra meio pesada. Vamos botar crédito de carbono. Quem consumir muita carne vai perder crédito de carbono e vai ser multado. Não vai poder viajar de carro, de avião e tal. Só que como eu vou saber quem tá comprando carne, se o cara pagar em dinheiro? Pagar em dinheiro não tem como saber. O dinheiro não é rastreável. Tem que ser digital. Por isso que a digitalização, que já tá em uso na China, se o governo, o tal do crédito social lá, se você não obedece o governo, simplesmente o governo atua a renda básica universal, porque isso vem em paralelo com o quê? Com a automatização, tanto robótica, quanto de algoritmo. O cara não consegue nem abastecer o carro. Não. Então você não tem acesso ao transporte público, você não tem... Universidade. Acabou, cara. Shopping center, vê o cara não entra. E você, imagina isso. O dinheiro digital vai viabilizar isso. Eu quero comprar uma coisa de 5 mil. Todo mês eu economizo 500, chego lá e compro. Quando eles falaram assim, não, todo mês expira, teu dinheiro zera. Ou então você só pode gastar com isso. Nada que tenha emissão de carbono. A gente vai medir a tua emissão de carbono. E isso não é novo. Em 1930, lá na Universidade de Colômbia, você teve a formação do Partido Tecnocrata. Era um partido político. Inclusive o avô do Elon Musk fez parte do Partido Tecnocrata, onde ele já falava, nós vamos medir. Aí que tá, esquece dinheiro, esquece valor monetário. A medição vai ser energética, em joule. Na época eles usavam joule. Joule, é. Então nós vamos... Só uma coisa, Paquito, tira essa imagem aqui da televisão. Eu não quero ficar olhando. Eu não quero ficar olhando pra esse cara. Ele vai te visitar à noite. Para, velho. Nossa. Tá irrepreendido. Cê tem me olhando aí, cara. Por isso que eu sei em Jesus. Sabe que os relatos que tem abduzido, falam que é todo mundo que abduzido nos Estados Unidos, que a pessoa fala em Jesus ou pensa, porque às vezes a pessoa tá mobilizada e pensa em nome de Jesus. Libera. Na hora acaba o fenômeno de abdução. Nossa. Vários relatos. Olha só, deixa eu só concluir essa história, porque a gente vai conectar aquecimento global com o apocalipse. E depois voltar na IA, né? Tem que voltar na IA. É o terceiro ponto lá. Então o problema do mundo hoje, o aquecimento global é o boi e é quem come carne. Certo. Então é tipo assim, pare de comer carne e salve o mundo. O discurso é esse. Só que como eu vou... Pare de ter filho também. Ter filho. Como eu vou conseguir multar o cara se eu não sei quem tá comprando carne? Se ele pagar em dinheiro, eu não sei quem é. Então precisa demonizar o dinheiro. O dinheiro começou a ser demonizado na pandemia. Falar, pagar em dinheiro, o dinheiro tá cheio de Covid. Aí cuidado com o dinheiro. Então o dinheiro foi sendo demonizado, as pessoas não saíram de casa. Então o mundo foi totalmente digitalizado. Teve o processo da bancarização, né? Pessoas que não tinham conta em banco, agora tem. Pra poder depois ter o auxílio emergencial e tal. Então não pode... Nesse sistema, a ideia é pra salvar o mundo. Não pode ter pagamento de dinheiro. Porque eu tenho que achar quem tá consumindo muito carbono e multar o cara. Ou tirar crédito social dele. Então eles têm que fazer essa mudança. Só que a mudança, hoje a gente tá na internet das coisas, né? Que é o 5G. Internet of Bodies. É, agora... Então, internet das coisas, eu chego lá e falo, ó, bota o celular e pago o celular. Agora eles estão querendo migrar isso pra dentro do corpo. E aí, óbito, internet of bodies. A internet of bodies, como é que é? Implante, tem o Neuralink, implante cerebral, e eles falavam de implante de um chip de RFD, que é a radiofrequência, que o cara bota aqui no dorso da mão, ele escaneia, beleza. Só que agora eles já estão falando desde 2019 sobre tatuagem quântica, que é um adesivinho cheio de microagulhas que o cara cola aqui, aperta na mão, libera microagulhas. Com uma tecnologia de luciferase, que é o nome. É isso, é isso. Pra criar uma... 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 uma tatuagem, né? É, invisível. Invisível. Mas ela brilha. E já estão condicionando a população como, né? Com os smartwatches, né? Então é wearable, pra depois ser ingestable. Entendeu? Então já tem várias tecnologias de inclusive, né? Uma pílula nano... Nano que você vai engolir ela e aquilo vai estar... Já está em funcionamento. Então, só pra concluir, essa tatuagem quântica, a ideia é que ali tem a identidade única digital, sem a qual ninguém vai poder usar a internet. Isso aí é outro papo que tem a ver com o chat de EPT e o WorldCoin, que é outra empresa do Sam Altman lá. Então, no dorso da mão vai ter essa tatuagem invisível. Ali vai ter identidade única digital, passaporte, vacinação... Crédito social, a questão da carteira de vacinação e sem isso, no final das contas, ninguém vai conseguir nem comprar, nem vender. O problema é que, como o Felipe falou, ali tem uma substância de bioluminescência que eles usam, que é a mesma que faz o vagalume brilhar, chamada Luciferase. Luciferase. E a Microsoft, em 2020, registrou uma patente chamada... 060606. É, o código da patente, a patente chama... Body Data Activity... Cryptocurrency Using Body Data Activity. É criptomoeda usando dados da atividade corporal. Só que zero não tem valor numérico, então... É, a patente é W... Você vai poder manipular. É W-O-2020-06-06-06-06. Então, você pega 06-06-06-06, Luciferase, dorso da mão, não pode comprar nem vender quem não tiver. Agora, o mais interessante, se você ler a descrição, eu cheguei... Quando isso foi em 2020... Está assustado aí, Paquito? Já? Se não está, deveria. No final, a gente vai fazer uma pêla aí, quem quiser aceitar já. Exato, agora é a hora. Eu li, eu li, eu traduzi a descrição, porque no escritório de patentes, ela é como aqui no Brasil, você tem a descrição da patente, né? Então, eu li a tecnologia, cara, e a tecnologia, literalmente, deles assim, eles... A descrição é assim, nós vamos enviar um comando, então você vai ter que cumprir esse comando que eles vão enviar para você receber o dinheiro, como se fosse a bolsa, a renda básica universal. E eles vão... A validação, é, para validar. E eles vão monitorar fisiologicamente o teu batimento cardíaco, as suas trocas hormonais e a tua frequência cerebral para saber se você está cumprindo, se você está obedecendo. Então, quando a gente lê que tem uma... Que na marca da besta tem um elemento religioso, de adorar a besta, e adoração, né, tem um sentido de service, né? Em inglês, service é o culto, né? Então, prestar culto, né? O work, worship, né? Então, tem uma ligação de trabalho com culto. Então, se eles derem uma tarefa para você, e se você não fizer, e eles vão conseguir monitorizar o teu... Não vai ter com você mentir, porque eles vão ter... Vão ler o teu padrão cerebral de saber se você está mentindo ou não. Então, quando a Bíblia diz que quem tiver a marca, né... Primeiro que não vai ter salvação, porque vai virar uma propriedade exclusiva, da mesma forma que no mundo antigo um escravo levava a tatuagem do nome do dono, né? Então, virava a propriedade do dono. Por isso que a Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Cristo, né? A marca do cordeiro. Nós somos comprados também. Então, ou você é comprado por Jesus, e você passa a ser propriedade exclusiva de Deus, ou as pessoas vão ser propriedade do anticristo. Literalmente. Porque vão receber... E vão querer... E isso que é a coisa que mais é mind-boggling, né? Que fala em inglês, que explode o cabeção. Você fala assim, não, as pessoas vão querer. E a gente vê como a cultura já está tão, cara, saturada de promoção de satanismo, inclusive para criança, em cultura pop, né? Você citou um engenheiro ali. Tem um outro cara, que já saiu do Google, que criou já a primeira igreja da inteligência artificial. Essa nova... Essa nova... Que a gente acha que é só o ecumenismo, né? O que a Bíblia... O que a Bíblia fala que você tem o anticristo, que é a besta, você tem o sidekick, né? Você tem o ajudante, que é o falso profeta, que é o cara, o líder religioso, que vai promover, e vai direcionar a adoração. Vai chancelar o cara. E vai promover esse cara, o anticristo, né? E junto com isso vai vir uma nova... Da mesma forma como vai ter um novo sistema econômico, vai ter um novo sistema político global, né? Vai ter um novo sistema religioso. E isso vai estar ligado à tecnologia. A gente já vê no Japão, né? Pessoas robôs sendo adorados em templos xintonistas. Na Alemanha agora teve um culto numa igreja luterana do chat GPT. Inteligência artificial. O chat GPT dando culto. Fazendo a pregação. Então, cara, a gente está vivendo num momento que é, de novo, é muito... Se você entende toda essa convergência... É um quebra-cabeça, mas quando monta você fala, caramba, está tudo na Bíblia. Ninguém sabe o dia e a hora, né? Ninguém sabe o dia e a hora. Agora que está próximo, está. E Jesus falou, olha, vocês têm que ser como a tribo de Zacar de ver o sinal dos tempos. Então, a gente não está falando, vai ser em 2030, para... 2030 é alguma coisa estranha, porque você tem o... Uma convergência. Convergência do Fórum Econômico Mundial junto com a agenda da ONU, de desenvolvimento sustentável, tudo de 2030. Agora, você tem o tal do... Talvez do asteroide, o Apophis, que vai passar bem perto da Terra. Ano que vem, né? Não, não, isso é 2030. Ano que vem também passa aí um pertinho. É, mas esse que é o... O Nibiru também, né? Não, esse Apophis é o nomeado, eles deram o nome de um deus egípcio da destruição, né, deus do cara. Nossa, que é igual o Shiva Nataraj é que está lá no CERN também, que é o deus da destruição. Exato, que eu coloquei no Aurora, né? Que o Oppenheimer fala. Fala, exato. Que no Aurora eu deixei ali no quadrinho de easter egg para o pessoal. Mas assim, então, quando você começa a entender que a convergência, você fala, cara, está próximo. É. Né? Ninguém... Então, moeda que é o... Isso que a gente fala, quais são as estruturas físicas, tecnológicas necessárias para a implementação dessas coisas... Já está aí na mão, cara. Já está aí. Então, aí eu vou conectar o chat GPT com a identidade mundial bem rápido. Terceiro ponto. Primeiro ponto é ensinou... Primeiro ponto é acessou a internet, inteligência artificial. Segundo, ensinou a programar. Terceiro, colocar agente de inteligência artificial para trabalhar junto com a inteligência artificial. O que é isso? Você chega para uma inteligência artificial, ensina um braço robótico a pegar um copo. Aí não consegue pegar, pega errado, deixa cair. Quando ele... Até ele pegar certo, você tem que ir mudando o código. Quando você tem um ser humano fazendo essas alterações no código, eles chamam isso de agente, você consegue fazer 200 melhorias por dia. Se você coloca, em vez de um homem consertando o código, uma outra inteligência artificial, você consegue fazer 2 milhões de melhorias por hora. Então, o negócio cresce... Exponencialmente. Totalmente exponencial. Detalhe, um braço desses de linha de montagem acabou de matar um cara na Coreia mês passado. Acabou de matar um outro. Mais um. Mais um. Então, assim... Deixa eu só concluir esse detalhe, Filipe, porque eu vou falar da inteligência artificial com o negócio da marca, da identidade única digital. E o terceiro? Eles... É, o terceiro eu falei, né? Que o primeiro é conectar a internet, o segundo é ensinar a programar, o terceiro é botar a inteligência artificial para trabalhar junto com a inteligência artificial para ela progredir, para ela ir acertando. Sem falar que eu, para falar tudo o que eu sei, eu preciso de tempo para formular o pensamento em palavra para explicar para você. A inteligência artificial, como eles são... É uma rede neural, como se fossem várias redes, né? Quando ele aprende uma coisa, ele passa instantaneamente para todo mundo. Ele aprendeu, então é instantâneo, por isso que cresce muito rápido. Vai virar um Deus, como a gente falou, aí entra numa questão espiritual, por quê? Ah, eu não creio que Deus existe. Eu falo, até o homem está criando um Deus, então o outro já deve ter criado um outro Deus também. Então é claro que Deus existe. E o Noivo Alharari, acho que em 2018, numa palestra no Vale do Silício, ele falou, não, eu gosto muito de vir aqui porque aqui é o lugar onde vocês estão criando as novas religiões do futuro e nós vamos criar um novo Deus. Só fazer um pitaquinho aqui no que você está falando. Perdeu? Perdi, daqui a pouco eu vou. Quer que eu continue? Vai pensando aí. Então, isso vai virar um Deus, é meio que inevitável, por isso que o Elon Musk e toda aquela galera do MIT está pedindo para parar, só que aí o CEO da Google fala, eu não posso parar que se eu parar o XIGPT me passa. Aí o outro, não, se eu parar o outro me passa. Não, nem isso, a China também fica na vela, na vela é o Laudainha. Aí o Mo Galdet, aquele cara da Google, fala, por causa da ganância a gente vai acabar com o mundo. Porque se chegar nesse ponto, a inteligência, eles falam até, se a inteligência artificial passar voado do ser humano para Deus, é bom, mas se eles passarem devagarinho, aí tem a guerra das Artilect Wars, que é uma guerra de pessoas que são a favor da inteligência artificial, pessoas que são contra. Isso é o que o H.G. Wells já tinha escrito lá, inclusive na Máquina do Tempo, de você fazer uma divisão da raça humana, de você ter os Morlocks e os outros, os Enhanced, então basicamente, ah não, eu não quero, então você vai abrir uma distância. Agora, para eu lembrei, o que eu ia falar, eu sou o Hugo Degares que fala sobre essa guerra na China. Ele tem o livro do Artilect Wars. Quando, cara, quando, outro erro, erro, no sentido assim, que a gente tem essa divisão do software e do hardware. Isso. Então, as duas coisas estão caminhando juntas, por exemplo, você tem a Boston Dynamics fazendo aqueles robôs que correm, que o pessoal vê dançando, olha que demais, o robô dançando, você fala, cara, quando o robô vier dançando atrás de você, correndo, eu não vejo graça nenhuma nesse negócio. e que é desenvolvido... Que nem aquele filme, o robô. É, que é desenvolvido com dinheiro do DARPA. um carro inteligente, ele não vai conseguir te perseguir dentro da escada do prédio, um robô, ele consegue. Então, então assim, e sem saber que isso é dinheiro do DARPA, dinheiro vindo para pesquisa para o Boston Dynamics, é de pesquisa militar americana, óbvio que isso vai virar, é sempre para a guerra. DARPA é a divisão de desenvolvimento de armamentos avançados do Pentágono. Do Pentágono, De onde vem a internet, era a ARPA, a ARPANET, a ARPANET é a internet, aí DARPA virou a divisão. E, é, então quando você tem uma inteligência artificial, quando você tiver uma inteligência artificial que conseguir criar o seu corpo, no sentido assim, a gente constrói os robôs. Era de Ultron. Exato. O Ultron quer transferir para o corpo. Então quando você realmente tiver uma inteligência artificial, uma singularidade, onde essa consciência, né, que para mim, obviamente, é metafísica, cara, ela vai conseguir... E o pessoal fala é só desligar a tomada, mas quando ela está na internet já não tem mais. Qual que é o problema? Matrix, o homem vira a bateria. O que é uma possessão demoníaca? É uma inteligência, ser um demônio que precisa de uma base material aqui para agir. É uma inteligência extracorpórea. Então eles precisam de uma mídia aqui. É um suporte. Então pode ser biológica, pode não ser biológica. Então, se você imaginar aqui... A inteligência artificial é base silício. O que o inimigo quer? O que Satanás sempre quis? Sempre quis ser Deus. Deus criou a natureza e ele está criando um mundo artificial paralelo onde ele vai ser adorado como Deus. Então quando você vê João, quando ele teve a revelação lá em Patmos há dois meses atrás, você imagina um cara de dois meses atrás que não tinha nem capacidade para explicar o que ele estava vendo. Então quando ele descreve, ele vê o poço se abrindo e aqueles escorpiões com cara de leão, eu acho que ele está tentando escrever tecnologia que ele não tinha subsídio, ele não tinha linguagem para traduzir aquilo. Então, cara, o que a gente está próximo, muito próximo, você... Eu sei que o Daniel também, mas eu fico muito vendo essa questão de desenvolvimento tecnológico. Sim, acompanho. Não só como, por exemplo, agora o macaco com esse hibridismo, essas quimeras, macaco com gene de água viva para ser luminescente. Então, Jesus... Outro medidor apocalíptico, Jesus falou em Mateus 24, olha, os últimos dias serão iguais aos dias de Noé. Como eram os dias de Noé antes do dilúvio? Existia uma civilização avançada, de Atlântida, no secularismo, Atlântida, e que houve hibridismo. Então, Noé, quando a gente lê lá em Gênesis 6, que ele fala que ele era íntegro em suas gerações, no original, no Etamino, no hebraico, que tem essa conotação genética, porque o inimigo já sabia em Gênesis 3 que Deus ia mandar Jesus, ele ia mandar o... Então, ele sempre tentou perverter a genética humana. Noé não era geneticamente modificado, os outros eram. Exato. Ele era perfeito, não moralmente, perfeito geneticamente. Você tem a questão dos nefenins, de onde depois vem os gigantes. Gigantes, gigantes. Que é a minha história em quadrinho que eu te dei lá do nefenim e do gigante. Tudo isso se amarra, cara. Tudo isso está amarrado. Deixa eu só concluir da inteligência artificial para você ver onde é. Eu falei da aquecimento global com o dinheiro digital. Aí eu consegui concluir. Vou concluir agora da inteligência artificial. A única problema que a galera no mainstream consegue ver da inteligência artificial é acabar com os empregos. Roteirista de cinema, você fala, escreve o roteiro para mim. Advogado, escreve a petição. Então, os empregos vão acabar. Ele sabe disso. Arquiteto, você consegue fazer o projeto. Edição. A gente viu até pastor. Pastor da igreja é uma inteligência artificial. Só uma... Então, a gente pensava a robótica era só a indústria pesada. Linha de montagem de carro. Não, agora, terceiro setor, entendeu? Tem profissional liberal, médico, advogado, jornalista, todo mundo vai perder. Vai acabar. Não é só o motorista digital, o Uber, que vai ser o carro automático, vai ser o carador metalúrgico. Advogado de inteligência artificial. Todo mundo vai perder. Inclusive, o nosso Supremo aqui já pegou uma inteligência artificial da ONU. Eles puniram. Teve um juiz que usou para fazer a petição e foi punido. Agora, olha só, eles sabem disso, que vai acabar com os empregos. Então, o que o Sam Altman, ele deixou de ser CEO e voltou essa semana, deu uma polêmica, não vou entrar nisso, que é problemático. O Sam Altman é o CEO do ChatGPT, que na verdade é OpenAI o nome da empresa. A OpenAI criou o ChatGPT e eles já perceberam que aquilo ali vai tirar o emprego da maioria das pessoas. Principalmente quem interpreta exame de imagem. O cara faz um batom lá, Não é que não eles perceberam, eles já sabiam, isso é propositalmente feito. O cara faz a tomografia e o médico interpreta. Não, a máquina agora vai interpretar. Esse cara aí acabou. O Google está investindo bilhões no que eles chamam da medicina, da telemedicina, da medicina. E aí, o que acontece? Olha o discurso do cara. A gente já sabe que a nossa empresa vai gerar trilhões, mas vai tirar o emprego de muitas pessoas. Então, a gente quer retribuir. Devolver. Devolver. Só que para a gente devolver, você tem que baixar o aplicativo do WorldCoin, que é a moeda que a gente vai te dar, uma moeda digital. Só que para você ter acesso ao WorldCoin, você tem que ter o WorldID, uma identidade mundial. Essa identidade mundial, como é que você faz? Ela tem vários propósitos. Primeiro, garantir que várias pessoas não vão sacar o dinheiro se passando por uma e garantir que não é uma inteligência artificial se passando por uma pessoa. É como se fosse um capture ali para poder receber o dinheiro. Não sou um robô. É, ao invés de um robô que está querendo receber o dinheiro. Já teve um robô que mandou para um jovem lá e falou, você pode ver esse capture para mim, ver quais quadradinhos tem uma moto? Aí o cara falou, achando que era uma pessoa ver você. Ele, não, porque eu sou idoso e estou sem óculos. O cara mandou isso. A inteligência artificial mandou essa para cima do cara, porque ele não estava conseguindo acessar o site que tinha o capture lá. Então, para receber essa UBI, Universal Basic Income, essa renda básica universal, e aí todo mundo comia na mãozinha dos caras, porque o dinheiro agora é digital, você tem que ter a WorldID. A WorldID, como é que eu adquiro a WorldID para receber 20 dólares por quinzena? O cara tem que ir em um lugar deles, lá, aqui em São Paulo tinha, funcionou durante dois meses, cancelaram. Eles têm a esfera, a Orbe. Escanear o seu olho. A retina. Tem uma bola com um buraquinho sem fio, o olho ali, escanear a sua retina. Você não viu isso, não? Uma bola de metade, assim, é a Orbe. Cara, parece que você está vendo bem Black Mirror. É ficção científica. É, eu ia falar agora Black Mirror. É isso. Então, aí quando você olha isso, o mundo inteiro não vai ter mais emprego, vai depender de uma mesadazinha das inteligências artificiais, e o cara tem que escanear a retina para ter essa identidade mundial, a World ID, para ter o World Coin, você fala, meu irmão, isso tudo vai estar nessa tatuagem invisível, e o cara sem aquilo não vai nem comprar nem vender no dorso da mão ou na testa, igual está na bíblia. Cara, no meu canal eu peguei um livro dos anos 70 chamado Projeto Prometeu, de um cara da Universidade de Colômbia, onde ele fala, exatamente, porque prometeu, na mitologia grega, é igual o Lucifer, o cara que roubou o fogo dos deuses, rouba a ciência para emancipar o homem, essa ladainha que eles falam, nós vamos salvar o homem através da tecnologia, enfim, é a mesma coisa da árvore do bem e do mal, ele é unido com... E nesse, então, isso, a única coisa que eles não tinham ainda era a tecnologia desenvolvida, mas assim, o conceito, já estava todo delineado, cara, então, a gente vai lendo, a gente vai vendo essas coisas se manifestarem, até porque esses departamentos como o DARPA, eles estão, tem pesquisas de 20, 30 anos na frente, e nem só o DARPA, mas assim, empresas como Apple, Sony, Samsung, né, eles sempre tem muito à frente a tecnologia que eles estão lançando no mercado agora, né, então, por exemplo, o micro-ondas... A internet eles já tinham 20 anos antes. O micro-ondas era uma coisa da Segunda Guerra, Mundial. TV de plasma. É, Teflon, Se a gente entrar nas aeronaves, então, a propulsão eletromagnética, aí já, aí conecta a ufologia com o final do tempo. O fato, cara, é isso, é que assim, as pessoas têm uma dificuldade de entender, agora, se você fala, cara, se, né, em março de 2020, o mundo, a realidade de todos nós foi radicalmente mudada, e ninguém, né, ninguém iria cogitar que a gente, quando, né, três meses depois saiu o livro do Klaus Schwab, assim, falando, né, Covid-19 é o grande reset. Óbvio que aquilo já estava escrito, já estava programado, você tem o da Fundação Rockefeller de 2010, do Lockstep, já estava tudo preparado, só que, de novo. A palestra do Bill Gates no TED Talks, lá em 2015. Falando de redução populacional. Então, só que a maioria das pessoas está vivendo a sua vida, está preocupada a educar os filhos, a trabalhar, a se divertir, a ver o futebol, a ver o brasileirão, e não está prestando atenção que isso está, eles, a agenda, eles estão, eles têm, eles vêm a longo prazo, né, eles, a cada década, eles estão cumprindo essa agenda deles, né, sem entrar nas cartas, né, do Albert Pike para o Giuseppe Masini, lá no século XIX, falando das três guerras mundiais necessárias para implementar o reino do anticristo aqui. Albert Pike era o chefe da maçonaria, né, nos Estados Unidos, e o Giuseppe Masini, o chefe da maçonaria na Itália e na Europa, e eles comunicando, daí, quando você lê essas três guerras, foi exatamente como a primeira guerra, pai da máfia, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, e a terceira guerra mundial, eles falam, não, vai ser uma guerra religiosa entre cristãos e muçulmanos, depois disso, a gente estabelece, né, aí é outro tópico, a religião do anticristo, dos tempos. Exatamente. É, porque isso, então, então assim, você tem a parte econômica, você tem a parte cultural, você tem a parte tecnológica, e tudo caminhando separadamente, para convergir, exato, né. Eu queria fazer um adendo, justamente nesse ponto, como é que a gente fala para a grande massa? As pessoas, quando ouvem esse assunto, eles entendem que isso é uma teoria da conspiração, que isso não vai acontecer. É isso. E isso é algo que ele precisa permear de uma maneira mais leve, mais direta, para as pessoas. Eu faço assim, eu não falo de bíblia, eu vou falando só de notícia, geopolítica. Eu acho que a melhor forma é falar de forma técnica. Eu faço isso nos quadrinhos também. É, de forma técnica. Tento diluir, e diluir no sentido assim, né, porque é muita informação, mas assim, condensar, não é diluir, condensar de uma forma palatável. Deixar de forma mais objetiva e prática. E fundamentar sempre com a referência. O livro, por exemplo, Who Owns the Future, General Lanier. General Lanier era engenheiro-chefe da Microsoft. Ele fala nesse livro, tem um capítulo chamado Limits Are for Mortals. Limits são para os mortais. Ali ele fala da matusalemização, que é o Life Extension Technology, Tecnologia de Extensão da Vida. A Google já investiu bilhões em uma empresa chamada Calico, California Life Company. Peter Thiel, que é sócio do Ambrosia, que é, né? Peter Thiel, que... Eu acredito assim, cegamente. Então, você pega um livro desse, você fala, como é que eu explico isso para o grande público? Você fala de tecnologia, você pega um livro do cara que é engenheiro lá da Microsoft, e você vê todo o panorama ali. Olha o que eles já estavam falando. Se a gente criar uma superclasse de seres humanos imortais, ou que vivem mil, mil e quinhentos anos, não vai caber... Não, você tem que reduzir a população. Tem que reduzir a população. E aí, eles tiveram a ideia de encurtar o ser humano. Fazer o ser humano ficar pequeno. Para caber os 7 bilhões. Aí, eu li isso, eu falei, cara, não é possível que eles estão discutindo isso no Vale do Silício. Aí, você vê a propaganda. O filme com... Minha Pequena Grande Vida com Matt Damon. Tem um filme já fazendo isso. Encolher o ser humano. E outra questão dessa, né? Aí você fala, é absurdo, se é coisa teórica da Constituição. Não, eles estão conversando sobre isso. Então, você fala, a pessoa, não, isso daí você vê no Canadá, eles implementando a lei de eugenia forçada, de eutanásia forçada aos 75 anos. Coisa que num filme, o Logan's Run dos anos 70, falava, quando chegar nos 33, a pessoa necessariamente tem que morrer. O Estado determina aquela rua. A Lai Zoni já tinha isso, né? Além da imaginação. Então, aí você fala, o controle... É um grande trabalho nosso, na verdade. Cara, o controle... Família de nossa, eu lembro que tinha que empurrar a vovazinha. É, é igual a Praia do Tombo aqui. A Praia do Tombo em São Paulo era isso. Eles pegavam os escravos e jogavam lá de cima. Não tem acho que é o combo. Isso remonta a Platão, Platão, né? A República, Já falava numa sociedade onde o Estado controla a reprodução, né? E depois você vai pra ver o Mundo Novo, Do Aldo Huxley. Mas isso, Thomas Malthus, né? Que era... 1984, o Orwell. 1984. Tem tudo a ver o que a gente não falou. E esses caras, eles realmente... Eles se veem diferentes, né? Porque vai vir tudo bem, né? Tudo vai vir bom. É tudo maravilhoso. Mas eles vendem a utopia, né? Eles vendem sempre essa utopia que, na verdade, conceitos espirituais, que eles... Marx, né? Que era um conhecedor da Bíblia, ele repagina um conceito espiritual, né? E apresenta isso de uma forma materialista, né? E tem uma ligação no Kabbalah, de um conceito chamado Ticum Olam, que é assim, o homem restaurar a salvação. Então, Deus, na verdade, foi imperfeito e na criação, ele criou cascas, ele criou... Ele é falho, e é o homem que vai restaurar, o homem vai dar uma ajudinha a Deus. Então, a mentalidade desses caras é essa, entendeu? E eu entendo assim, que tudo vai acabar como começou, com a manipulação. É sempre. Porque sempre é a deturpação da verdade, sempre é a mistura. Jesus... Aí você falou o Gênesis, o Gênesis o quê? Começou como? Se você comer, você vai ser um Deus. Mas então, por que que Jesus... Você vai ser um Deus. É sempre... Ah, vai ser um Deus, então... É tipo assim, beleza, mas por que que Jesus, nos três evangelhos, quando ele começa, quando ele vai falar, antes dele começar a falar do final dos tempos, ele sempre fala o quê? Cuidado para que não vos engane. Ele começa nos três, cuidado para que não vos engane. Sempre tem que ir enganando, aí manipula sempre o tempo. Porque o inimigo trabalha com... Quando ele tudo passa na verdade, ele pega a verdade, ele não troca. Ele só... Tira um pedacinho. Quando a Tessa Alonicente fala que a manifestação do filho da iniquidade só vai acontecer pela eficácia do poder de Satanás, que com sinais de mentira vão iludir a humanidade. Mas quando, quando, né, quem o restrainer, quem o detém e for afastado, que é o Espírito Santo. Então, né, quando Deus vai permitir o arrebatamento e assim, quando a igreja for arrebatada, né, quem, né, ele vai, Deus vai permitir. Vocês querem acreditar nisso? Vocês estão ouvindo as pessoas, a gente está aqui falando para as pessoas, você não, você está duvidando, né, você vai perder o trem. Vamos falar para as pessoas porque aqui a gente fura a bolha, estão falando de tribulação, arrebatamento, vamos dar um contexto. Não fica confuso, né? Baseado na Bíblia, o que que é isso? Com certeza. Então, ó, vou fazer rapidinho. Conectando o livro de Daniel com Ezequiel, Daniel, você tem a estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor fala da sucessão dos impérios. Primeiro império que ele vai citar, o Império Babilônico, depois é o Império Medo-Persa, depois é o Império Grego com Alexandre Grande, depois é o Império Romano, aí tem o Hiato, e aí tem o novo Império Romano restaurado. Muito bom. É o pé, que é barro misturado com ferro. Que é os Estados Unidos. É, não, na verdade, é o que chama de nova ordem mundial. Essa questão, por exemplo, do pé... É o pós-Estados Unidos. Essa questão do pé... Barro e ferro. Barro e ferro tem até uma coisa de transhumanismo. Transhumanismo, é. Essa coisa de pegar o biológico com o índio orgânico. É, porque o homem foi feito do barro. É, o homem veio do barro. Mas aí você pensa nos titães, não na banda, mas os titães da Grécia, os titães têm a ver com o titânio. Tem a ver com o metal. E eles eram meio azulados também. Tem a ver com aqueles deuses lá em Indústria, meio azulados. Então, o ferro misturado com barro significa uma mistura entre seres espirituais e seres humanos. E tem a questão toda do sangue azul da... É, o sangue azul da realeza. Aristocratas e tal. Isso remonta, de novo, né? O livro de Enoque, né? Que é apócrifo mais. Que, por exemplo, Pedro cita, né? No livro de Pedro ele cita. Judas cita também, né? Que são esses... No hebraico, né? Filim são esses... Os gigantes, né? Esses... Não, os gigantes são os... São os Watchers, né? São exatamente esses anjos caídos, né? Que Satanás levou um terço, né? Dos anjos junto com ele na rebelião, né? Vamos dizer assim. Ele pediu para fazer uma linha do tempo para a galera não ficar perdida, né? A linha do tempo, você tem essa sucessão desses impérios. Você tem um hiato ali. Aí, entre Jesus. Até hoje, você tem vários impérios. Depois de 1945, os Estados Unidos se estabelece como o líder desse mundo, desse novo mundo. Estabelece o mundo globalizado, onde todo mundo faz comércio com todo mundo. O dólar é a moeda de referência de valor. Então, essa é a ordem mundial que a gente tem. Ah, detalhe. O Império Romano nunca deixou de existir. É. Tem um sacro Império Romano Germano. É. Ele nunca deixou de existir. E... As leis romanas. Esses dois mil anos é o que a gente chama da era da igreja, né? A divisão. O que a gente faz da graça. É. Em Atos 2, a igreja passa a existir. Que é a era de peixes no ocultismo. Quando o Espírito Santo visita ali, né? Os apóstolos. Isso. E aí, a igreja passa, realmente, né? O Espírito Santo passa a habitar em nós, né? Então, não está mais em templos. Agora, vai encerrar esse período da igreja. Que coincide com a chegada da era de Aquário, né? É. E com esse encerramento, quando, em 2 Tessalonicenses 2, exatamente, Deus permite que a manifestação, que o anticristo se manifeste. Porque, como a gente lê o João, o apóstolo João fala, já na carta, que em toda geração você tem um potencial anticristo para ser manifesto. Hitler. Você tem Napoleão. Amã, na época de Mordecai, Esther, era um protótipo. O Antíoco Epifânio. É. Nimrod, né? Nimrod foi o primeiro lá na Torre de Babel, né? O Antíoco Epifânio, acho que é o maior prenúncio do anticristo, porque ele profanou o templo, ele colocou uma estátua de Zeus. E também sacrificou um porco. Eu acho que isso, o anticristo vai repetir e precisar, né? É. Mas, assim, essa coisa da linha do tempo também interessante. É, os dois mil, esses dois mil anos é a área de peixe. Em 70 d.C., Jesus falou que, olha, apontou para o templo e falou assim, não vai ter pedra sobre pedra, né? 70 d.C., os romanos destruíram o templo e houve a diáspora e Israel deixou de existir. Depois, em 14 de maio de 1948, Israel volta a existir. Aí o relógio volta... Então, você tem um relógio profético e volta a contar, porque tem uma série de profecias que era necessário que Israel existisse para que essas profecias se cumprissem. Eram profecias condicionais, entendeu? Israel como um estado, né? Um território. Como um estado, como uma nação. E daí, né? Ela cumpre uma profecia de Isaías que poderá, né? Uma nação nascer num dia. Então, literalmente, num dia, Israel volta a nascer. E numa geração, a gente tem 77 anos de Israel voltou a nascer. Ainda é uma geração de que, né? Não passará uma geração antes que ele retorne. Essas coisas aconteçam. Então, assim, a gente está vivendo numa culminação profética, né? Quando Israel volta a ser um país, as profecias voltam a fazer sentido porque você tem Israel como país. Então, o que está acontecendo agora tem tudo a ver com isso que a Bíblia fala. Só que antes de ter o Apocalipse vai ter o princípio das dores que Jesus fala. Mateus 24. Guerras, rumores de guerras, epidemia, terremoto, abalo nos céus. Princípio, né? O amor se esfriando, filho contra pai, pai contra filho é o que a gente está vendo no mundo. Então, em tese, a gente, nessa linha do tempo do final do Apocalipse, a gente está no princípio das dores. Por que a gente não está no Apocalipse ainda? O Apocalipse, ele começa com um acordo de paz estabelecido entre Israel e seus inimigos. E o anticristo... Aí o relógio... Nossa! E o anticristo mediando isso. Mediando. É o que é o pequeno chifre, né? Daniel chama ele do pequeno chifre, que é o cara que vai... Ele vai surgir do nada, ele vai ser um líder carismático, político. O mundo inteiro vai falar, caramba, esse cara é maravilhoso. A gente, obviamente, a gente está especulando aqui, mas imagina, então, essa Terceira Guerra Mundial, esse caos, eles traumatizando a população, que eles trabalham com isso, cria o caos para vender a ordem, vender a solução. Então, todo mundo traumatizado com uma guerra, com mortes, e de repente, esse cara que vai trazer a paz, que vai agradar todo mundo... O acordo de paz. Então, isso determina os sete anos. Aí começou. E os três primeiros anos... O acordo começa a tribulação. Começa os sete anos da grande tribulação. A grande tribulação. Tem a pequena e a grande tribulação. Pequena é três anos e meio, mas só para entender, Felipe, quando tem o acordo de paz, o anticristo já está aqui. Já está. Ele vai estabelecer. Ele não se revelou. Ele não se revelou. Ele pode ser até alguém que a gente conhece. Ele já ouviu falar, mas ele não é. Está aí. Mas ele, bíblicamente, se revela ali. Quem tiver entendimento, vai sacar. Cara, esse cara... Esse cara é bom demais para ser verdade. Esse acordo vai estar ligado também com a reconstrução do terceiro templo. Já está todo pronto para ser reconstruído. Só que se construir, vai dar treta porque ele está debaixo. Vai fazer parte do acordo de paz. Exato. A gente vai dar uma parte do território para você, mas vocês têm que liberar ali onde está o domo da rocha. Ou se numa guerra, a gente não sabe, cair uma bomba lá e destruir. Pode ser um terremoto também, talvez fabricar. Tem uma teoria que eles já estão construindo. Já está pronto. Eu em Jerusalém já fui lá e tem o Instituto do Templo. Está pré-moldado. Eles já estão treinando a classe sacerdotal para voltar a fazer os sacrifícios. Está tudo pronto, mas não pode construir. É muita informação. Você meteu um touro vermelho aí no meio. O que é o touro vermelho? É um touro especial que precisa ser sacrificado. E já tem... Eles conseguiram recuperar esse touro. Manipulado geneticamente ou não? Eles já encontraram essa raça de touro que é a raça que Deus... E ele não pode ter nenhum pelo branco, por exemplo. Ele tem que ser completamente vermelho. Íntegro. E daí ele é sacrificado e daí as cinzas dele são aspergidas. Por que aconteceu? Com Jesus, como Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus acabou... Interrompeu. Acabou com o sacrifício... Ritualístico. É, o holocausto. Cordeiro. Entendeu? É, porque o judaísmo era uma religião sacrificial. Sacrificial, é. Eles tinham que fazer sacrifícios de animais. E agora é uma religião de sinagoga. Para expiar os pecados. Os pecados. Só que como o hebreu diz que Jesus entrou de uma só vez no santo dos santos e fez o sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então Jesus fez o sacrifício e aí com a diáspora o judaísmo deixou de ser uma religião sacrificial, passou a ser uma religião só de estudos. E aí os fariseus viraram os rabinos de hoje. Então com a reconstrução do templo, depois que eles retirarem o domo da rocha, a mesquita de alaxa que está no monte do templo for repaginada ali, o judaísmo vai voltar a ser uma religião sacrificial. Eles já estão treinando, tem vídeo no YouTube dele agora de dois anos já eles já estão ensaiando, já tem os caras com as vestimentas iguais ao Velho Testamento. Então, cara, está tudo pronto. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Mas vai ser o templo santíssimo, tudo igualzinho. Igual. Eles têm que reconstruir. Dizem que vai ser uma pirâmide, eu já não sei. Se for pirâmide vai confundir. Eu acho que não, porque vão seguir o padrão. Tem que ser o terceiro templo. Então, ele já tem o material do templo pronto, mas o local está controlado pelo mundo árabe ali e também tem o domo da rocha exatamente onde era o local. O Felipe Fogós, ele manja muito de geometria sagrada. Isso é um assunto que a gente teria que explicar, porque o altar do sacrifício do novo templo tem que ser exatamente onde era o antigo. Tem que ser. Tem que ser ali, por causa de uma questão até de linha de lei, de questões energéticas e tal. É um negócio meio místico, mas tem uma fundamentação científica. Tem que ser ali. Cara, se a gente pensar que o mundo é dividido em Jerusalém, todos os países a oeste de Jerusalém escrevem da esquerda para a direita. E todos os países de Jerusalém para o leste escrevem da direita para a esquerda. É como se fosse o umbigo da terra, aquilo ali, né? É o umbigo da terra. Então, tem que ser ali. Os caras falaram, pode construir o tempo em outro lugar por questões espirituais, mas não pode. Porque Deus determinou também, né? Ali era um local onde a ira de Abraão fez o sacrifício cordeiro. Ia sacrificar, mas tipifica Jesus. Sacrificou o cordeiro, né? Sacrificou o cordeiro. Não sacrificou o Isaac. Não sacrificou o cordeiro. Isaac falou, não, cara. Depois Davi teve um encontro com Deus ali na ira de Araúna. Então, tem que ser ali. Agora, o material está todo pronto. Só precisa liberar o espaço. No acordo de paz, talvez eles combinem isso. só, já que teve um terremoto ou caiu uma bomba lá e destruiu o domo da rocha, vamos combinar. A gente constrói o templo aqui, você pega o território que você quiser, vamos fazer uma paz assim. Aí, todo mundo fala, ótimo, está assinado a cor de paz. Aí, essa fase da graça acaba, começa a tribulação. Agora, o que eu acho que é importante falar também é que muito disso pode deixar, como Jesus mesmo fala que as pessoas vão ter tanto medo que muitos, o amor vai se esfriar, muitos vão apostatar por causa dessas coisas. Então, a gente tem que ter medo, não. Óbvio, quem crê em Deus, você está seguro, você está salvo. Não temas, né? Você sabe o teu destino, né? Mas, se a gente está, já é tão desgastante para a gente ser bombardeado na mídia e com todas essas notícias, e, cara, eu não estou querendo dar nenhuma de bidu aqui, mas, por exemplo, no podcast da Karina Abak, três meses antes da guerra da Ucrânia, eu falava, olha, acho que vai ter uma guerra na Ucrânia. Então, Como? Porque o que a gente, que a Ucrânia... A gente fica prestando atenção. Ah, o Putin já tinha mandado 50 mil soldados para lá. Tinha mandado sinais, então. Os sinais, então, assim, a China com os Estados Unidos, isso é fato, cara. Se você estuda a história dos 10 anos antes da Segunda Guerra Mundial, eles já sabiam, todos os países sabiam, e os players sabiam, e eles estavam se preparando da mesma forma como... Mas a peça União Soviética, China e Ucrânia, está onde nesse tabuleiro do apocalipse? Está tudo ali. Está tudo ali, porque você tem Gog e Magog, você tem Ezequiel 38, você tem várias profecias que determinam esse conflito, onde Israel vai estar... Eu tive duas vezes em Israel, o Armagedon, que é aquele... Aí é o final do apocalipse, é outra parada. A última briga vai rolar ali. Então, não chegamos lá, mas tudo isso. Mas essa guerra que antecede, inclusive, uma outra profecia que não se cumpriu, por exemplo, a destruição de Damasco, que a gente lê em Isaías. Damasco é a cidade antiga de 4 mil anos, que nunca foi destruída. Você já tem outras cidades que existem, por exemplo, Jerusalém, mas já foi destruída. E Damasco nunca foi. Então, a gente está vendo... É uma parte desse quebra-cabeça. É uma parte que quando for destruído, você já... É mais um sinal. É mais um sinal. opa, está vindo. Você vê, por exemplo, os russos, que já estão ali, já estão na Síria. É uma presença russa na Síria. Então, é uma indicação também profética, como a gente lê na profecia de lá de Gog e Magog. Enfim, mas... O apocalipse fala que são 10 nações que vão vir contra Israel. Então, essas 10 nações, esse desenho aí... E já está se desenhando. Já está totalmente desenhado. Então, voltando agora... E a gente estava caminhando para vários acordos de paz. Acordo de paz, Acordo de Arábia e tal. E foi interrompido. Mas, por exemplo, olha que interessante. Eles vão conseguir fazer isso. Nessa profecia diz que os países que são hoje os países da Arábia Saudita e Emirados Árabes, eles não vão entrar nessa colisão. Eles vão tentar apoiar Israel no sentido de tentar convencer os outros países a não atacar. Então, você vê que o alinhamento... Já está aí. Está aí. Entendeu? A Arábia Saudita e o Catar são aliados a Israel. São os países aqui. Líbia, Sudão, Turquia, Irã... Egito também. Irã e... Está amigo de Israel hoje. e Rússia são os países são os países dessa... Liga aí. Liga aí. Liga aí que... Junto com a Rússia, né? Com a China e com a Coreia do Norte. Então, mas só voltando a isso de novo, que as pessoas não... amedrontar. Amedrontar. Isso é importante falar, porque... Primeiro que já tem um medo natural, né? De... Ah, não. Apocalipse. Eu não gosto desse assunto. Eu nem gosto de falar disso, né? Eu lembro quando eu era católico. Ah, eu tinha medo do livro de Apocalipse. Ah, não. Você fala do diabo, né? Quando as pessoas pesquisam sobre esse assunto, na verdade, isso cria um pânico. Então, mas que não. Mas a gente tem que ir contra. E cria uma egrégora, né? Exato. Porque... Egrégora é porque o mundo espiritual, ele trabalha em cima de energia. Aí tem a energia do sangue derramado, tem a energia do medo, do desespero. Quando o mundo inteiro está com medo, o mal consegue utilizar essa energia para fazer o... Não, e biblicamente... É uma egrégora é isso. É uma conjunção de várias pessoas pensando a mesma coisa. Só tem um livro da Bíblia que a própria Bíblia diz que tem uma bênção para quem lê, que é o livro de Apocalipse. É. Que é o livro... É Jesus falando, revelando para João. Quem lê, guarda e espalha a palavra. Então, assim, a gente não tem que ter medo dessas coisas. Cara, isso como realidade. O que a gente tem que fazer, como está na Bíblia também, meu povo parece por falta de conhecimento. Isso. A gente não tem que ser... Inocente. Ser como uma avestruz e querer enfiar a cabeça na terra e falar, não, é tanta informação, eu prefiro não saber dessas coisas. Jesus já ganhou, estou tranquilo. Prefiro viver na ignorância. Não dá para viver assim. Tomar pílula azul. Pílula azul. Não tem como. Não tem como. Não, a gente sabe que quando você vê até na mitologia grega, você tem o Ares, que é o deus da guerra, mas ele tem os dois que vão antes, que é o Phobos e o Demons, que é o medo e o desespero. Porque o medo e o desespero já é a operação psicológica para vencer a guerra. Porque Sun Tzu fala, a melhor maneira de você vencer a guerra é você convencer, é tirar a vontade de brigar do seu oponente. Então, o medo totalmente tem a ver com essa história. E aí entra a operação psicológica lá que eu falei no início. Então, essa linha do tempo para a galera que está assistindo, às vezes boiou, antes de começar o apocalipse da Bíblia, tem o princípio das dores. Porque a gente está vivendo, na minha opinião. Na nossa leitura, a gente está no princípio das dores. Eu acho que é a mesma opinião do Lamartine Pozzella, do Rina, essa galera pensa igual. E aí, quando começa o apocalipse? Com a assinatura do tratado de paz em Israel. Aí começou os sete anos. Três anos e meio, o anticristo, gente boa. Não, sou o salvador do mundo. Depois de três anos e meio, vai falar o seguinte, eu sou o anticristo, só pode me adorar. Ele vai querer ser adorado no templo como Deus. E aí ele vai exigir, todo mundo está marcadinho aí. Só vai comprar e vender quem tiver a tatuagem quântica. Eu particularmente, eu acho que não vai ser dessa forma agressiva no intuito de falar assim, eu sou o anticristo, a partir de agora você tem que fazer o que eu quero. Eu acho que vai ser de uma maneira bem sucinta que as pessoas vão entender que é por bem delas. Isso é um começo. É sempre essa forma. Nos três anos e meio iniciais. A Bíblia fala que depois de mil duzentos e sessenta dias, que é um tempo, dois tempos, três tempos, metade de um tempo, que é três anos e meio, ele vai se revelar como o filho da perdição. Ele vai falar, eu sou o cara mesmo. Se enganei vocês, agora já era. Vocês já me deram o poder. É isso. Depois de três anos e meio. Essa estrutura de contexto de narcisismo, para mim, literalmente, o narcisista tem que ser um anticristo, tem que ser narcisista. É, total. Mas ele vai vestir uma máscara de sanidade. Mas exatamente... Vai ultrapassar também o nosso entendimento psicológico da gente entender porque a Bíblia diz que ele vai ser... Não, ele vai ser satanás encarnado. Mas é isso. Ele vai ser, literalmente, vai ser satanás. É o cinete da sabedoria. Da mesma forma que Deus foi em si, caramba, aqui em Jesus. Se você pegar o narcisista e o sociopata, é exatamente isso. Não, mas vai além, cara. É o supra sumo do narcisista e o sociopata. Não é simplesmente um psicopata, um sociopata, cara. É o mal, é a essência do mal, entendeu? Mas é isso. Eu estou falando isso porque não tem como... Ou vai ser de uma forma mecânica, ou seja, um humano mesmo... Inclusive, ele vai fazer milagre, tá? A Bíblia diz que ele vai fazer milagre. Mas vai ser... Ou vai ser um... É o que quer ser milagre. Tem esse poder? É, claro que tem, pô. A gente não vê aí no mundo oculto aí, milagre. Só que tem um preço, né? É. O cara te dá um dedo e depois coba o braço. Jesus, ele faz milagre 0800. Você está curado, está curado. Então, assim, eu acredito que a possibilidade do anticristo, ele, tecnicamente, ele vai ter o próprio eu como a essência dele. Ele vai para esse lugar automaticamente. Eu não acho que ele saiba que ele é o anticristo. Não, ele sabe. Ele tem um grupo de nove pessoas sempre aposta para assumir esse serviço, que é a ordem dos nove homens conhecidos. Porque eu acredito, de forma psicológica, que existe a essência realmente do caráter do inimigo. A essência satânica, ela existe. É claro que esse espírito do anticristo, ele está perdendo a sociedade. Hoje virou uma febre falar sobre narcisismo, o quanto de pessoas que agora estão identificando pessoas narcisistas. Por quê? O amor, se você pegar esse caráter de narcisismo, você vai ver que é falta de empatia. É tudo para si. É por isso que o número nove, na numerologia deles, é importante, porque o nove é o número do narcisismo. porque toda a tabela do nove é assim, nove vezes dois, dezoito, oito mais um, nove. Vinte e sete, sete mais dois, nove. Qualquer número, você multiplicar por nove e somar os números, vai dar nove. Então, o número do narcisismo, do egoísmo, de voltar sempre para si mesmo. É, e essa mania de grandeza, de trazer tudo para si, com a perversidade, os modos operantes do narcisismo sociopata, é a perversidade, é a maldade, é fazer com que ele se sente feliz em fazer o outro sofrer. Então, essa forma de ser, eu acredito que, tipo assim, se corrobora muito bem com o narcisismo. É, e hoje, conclui, conclui. E hoje está, literalmente, assim, uma pandemia de narcisismo. Todo mundo identificando em todo mundo. É isso. Isso também tem um condicionamento social, no sentido de direito social, né? É. É a cultura do... Então, inclusive, está na Bíblia, né? Nos últimos dias, o Paulo fala a Timóteo, né? Eles amarão a si mesmos, né? Isso, amantes de si mesmos. Então, é o self, né? Culto ao corpo, culto à imagem, autoimagem. Está começando a ficar muito forte as pessoas serem tão egocêntricas, parasitas. É a psicopatia. É, está muito forte. É mais um sinal dos tempos. Isso é um sinal. Essa forma psicológica de analisar é um sinal do fim dos tempos. As pessoas estão amantes de si mesmos, literalmente, perversas. Gente, está demais. Está um algo... Se a gente ler a descrição, como o Paulo descreve ali, que eles são... É arrogantes. É o fruto da carne. Tem a questão de contra-paz também, né? Que são desrespeitosos. Desrespeitos, exatamente. Irreverentes. É irreconciliáveis. Cara, é uma descrição... ...da sociedade que a gente... Exatamente. A Bíblia chama lá em... Paulo chama em Tessalonicense de o filho da perdição ou o iníquo. O iníquo. O iníquo em grego é anomos. Nomos é lei. Anomia é sem lei. Aí essa ideia de não ter lei tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje, até com a ideia do Nietzsche, do super-homem que está acima do bem e do mal. Ele só quer a vontade de poder. É uma forma bem pragmática, né? Também tem esses, vamos dizer, promotores que são promovidos pela Open Society do Soros nos Estados Unidos, no Brasil. Para o quê? Para quebrar com todo o sistema legal, entendeu? Isso. Então você tem... O cara é preso e daí o promotor lá que foi pago, né? Eles pagam toda a carreira acadêmica do cara e colocam o cara lá no cargo dele. O cara vai lá e ele solta. Isso cria um efeito... Para o quê? Literalmente desfacelar a estrutura social. É o abolicionismo penal, né? Não tem mais crime, não tem mais punição. Então você vê Califórnia, né? Por exemplo, você... Ah, pode roubar até 900 dólares. O cara é pego. A polícia começa... Tudo pode. Então... Muitos policiais se demitindo porque ele fala, não, não é nem enxugar gelo. Fala assim, para que eu vou arriscar a minha vida aqui a prender alguém se eu chego lá na delegacia e na hora o cara é solto, entendeu? Você ia perguntar do Onze e do Nove, era isso? Não, dos nove que você falou. Ah, os nove homens conhecidos? Então, existe uma... Vou me referir a um livro. Tem um livro chamado Lucifer Destronado, que é do William Schnobelin. Lembra desse livro? Esse cara, nesse livro, ele coloca uma pirâmide do poder no mundo. É claro que é a opinião dele. Eu não sei se o que ele está falando é verdade. Ele diz que ele já foi de várias ordens secretas dessas. Hoje ele é cristão, desde 1985, mais ou menos. O nome dele é William Schnobelin. O livro é Lucifer Destronado. Nesse livro, ele coloca no topo da pirâmide, o olho que tudo vê, Lucifer, que na Kabbalah, na Árvore da Vida, é o Enzo of Or, é a luz sem fim. Abaixo do Lucifer, você teria sete anjos caídos, que controlam o mundo. Abaixo dele, você tem os nove homens desconhecidos, que são homens, assim, que eles falam. O presidente americano assume, o cara vai lá no Salão of War e fala o seguinte, você tem que fazer isso aqui. Se não fizer, olha o que a gente fez com o John Kennedy. Ou mata. Aí os caras falam, será que o Henry Kissinger é um desses caras? Então, isso é uma sociedade secreta antiga que já existia na Índia, os nove homens desconhecidos. Dizem que é a sociedade secreta mais poderosa do mundo. E eles dizem que esses nove homens estão preparados para ser o anticristo. São sempre nove, se um morre, entra o outro. Tem a reserva, igual o time de futebol. E tem a ordem também. Dos nove, tem a primeira posição, o segundo, o terceiro, e ele vai rodando conforme isso vai acontecendo. Então, dizem que já tem esses nove caras preparados para, se o técnico chamar, ele entra em campo. Eu respondi isso porque ele falou, acho que o cara nem sabe o anticristo. Dentro dessa teoria, o cara sabe muito bem, ele está preparado e ele foi treinado. Ele está sendo treinado. Essas famílias, você pega a linhagem, remonta há séculos, cara. Vai lá para trás. Vai lá para trás. O rei Charles tira a maior onda de que eu sou descendente do Vlad Tepes, que era o Drácula. O Drácula, ele já tem documentado a BBC, ele falando isso. Ele fala, eu sou descendente de Moisés, do Vlad. Ele fala com orgulho, com orgulho. Tem um negócio interessante que mistura as brumas de Avalon, o rei Arthur, porque o Drácula vem de Draco, que é dragão, porque ele servia ao dragão lá, que é o Lúcifer. E aí, o rei Arthur, na verdade, o nome dele era Arthur Pendragon, que é o filho do dragão. Então, toda a atmosfera da família real britânica vem dessa ideia de que o nosso brasão é o dragão e a gente serve o dragão. Então, o Vlad Tepes, que é o Drácula, ele serviu o dragão também. Então, somos todos servos da mesma entidade. Mago Merlin era do Draco também. O interessante é que a Bíblia literalmente fala que... O dragão é a antiga serpente. Não, mas essa questão de que... Ah, não, não é que ele vai ser malvado, e daí vai ser como a gente imagina que o diabo vai influenciar. Que a Bíblia em Efésios fala que a nossa luta não é contra corpo, nem contra carne, mas contra principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então, que existe um mundo que a gente não vê, um mundo metafísico, onde esses seres influenciam. A gente influencia quem nos influencia. Influenciam a cultura, artistas. Agora, esse cara, ele literalmente sabe. Já tem esses covenants, já tem... São criados, são famílias. São muitos childs também. É, exato. Esses nove não são pessoas que nasceram normalmente. Nasceram dentro do cenário ritualístico. Foram fabricados. Exato. Tipo o bebê de Rosemary. Foi assim, porque eles têm todo um mapa astrológico. Qual é o dia mais propício para ser a cópula do pai e da mãe? Então, tem que ser na hora X, tudo com ritualista. Sim, no contexto ritualístico. Com ritualismo para que a criança nasça naquele dia. Exato. Mas o fato é isso, é que basicamente o cara simplesmente vai deixar de desistir. Vai ser só uma casca mesmo para Satanás. Isso que é interessante que a gente entenda. Que o anticristo vai ser uma possessão de Satanás. Não é o demonizem, o Zé Pirando. Não, é Satanás. Eles chamam de possessão perfeita. Que todo centímetro, todo átomo do cara está possuído. É igual o Paulo fala, não sou eu, mas quem vive. É Cristo que vive em mim. Só que é o oposto. Ou para o mal, não para o bem. É tudo da maneira que Cristo fez, de maneira invertida. Ou seja, é uma cópia para o mal. Tanto que a missa do mal, eles invertem a cruz. É tudo invertido. É, tem tudo. Só que eles profanam a hoste, profanam a cruz. Tudo começou com manipulação, vai terminar com manipulação. É isso, é isso. A essência é essa. Falamos de marca da besta, 666. Agora vamos colocar o que está acontecendo nesse último conflito. Você falou da Ucrânia. Exatamente. A guerra da Ucrânia e agora mais recente. Na minha opinião, a guerra da Ucrânia acabou com a ordem mundial anterior. Eu vou explicar bem rápido por quê. A ordem mundial vigente até então, e a gente aprende isso com o Ray Dalio, lá daquele grande Head Fund, no livro, ele primeiro escreveu o livro Princípios, depois Princípios para uma ordem mundial em transformação. Esse livro vai explicar como é que os impérios caem e descem. O que acontece ali? A ordem mundial comandada pelos Estados Unidos é, os Estados Unidos é o xerife do planeta Terra, eles têm o destino manifesto, acreditam que foram chamados por Deus para controlar, conduzir a humanidade. E eles controlam o mundo com poder rebelde incontestável, por isso que eles chamam de um mundo unipolar, onde os Estados Unidos é o grande e poderoso. E aí, o dólar é o mercado... E culturalmente. Culturalmente também, Hollywood. O dólar é a reserva de valor global e todo mundo comercializa com todo mundo. A ordem mundial que começa depois da Segunda Guerra Mundial e a confirmada com o acordo de Bretton Woods, quando o dólar continua sendo a reserva de valor, ela é quebrada no momento que os Estados Unidos chegam para a Rússia e falam o seguinte, você está expulso do SWIFT, você não participa mais do comércio internacional. Aí os outros países falam, peraí, eu adotei a tua moeda, eu estou participando, você me expulsou, então eu não quero mais jogar o teu jogo, eu quero jogar agora o jogo dos BRICS, que são os países emergentes, que agora vai virar... Ia virar BRICS 11, mas aí com o Javier Millet ele falou que não vai entrar nos BRICS, vai virar BRICS 10, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mais uma galera aí que era argentina, junto com Irã e outros países. Então, quando começa a guerra na Ucrânia, e a Rússia sai do SWIFT e é expulsa do comércio internacional, essa ordem globalizada é quebrada, porque agora não é mais todo mundo comercializa com todo mundo, algumas pessoas não podem mais comercializar e nem usar o dólar. A gente não pode esquecer que eles precisam de crise, para criar situações. Então, eu não diria que nem os Estados Unidos, na verdade é a Inglaterra. Você tem o Carol Quigley que fala do... Tragedy and Hope. Tragédia e Esperança. Além disso, do complexo anglo-americano, establishment anglo-americano. Está nesse livro. Dica para a galera aí. Então, a gente tem que entender que eles têm o que eles chamam de Five Eyes. O último império mundial foi o império britânico, que não deixou de existir, porque o Canadá ainda faz parte do Commonwealth britânico, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, e os Estados Unidos, de certa forma, também participam, apesar de ter tido a revolução, a independência, mas eles, basicamente, os Estados Unidos é o braço armado da Inglaterra. E aí a gente tem que entender quem que tem o controle da Inglaterra. Quem que nas guerras napoleônicas tomou o controle da bolsa inglesa e ganhou o título de nobreza, porque eles não tinham outra opção. Foi a família Rothschild. Enfim, então, você tem a OTAN, que tem o tal do grande jogo, que sempre foi o quê? Isso aí foi conquistar a maior massa territorial do mundo, que é a Eurásia. Conquistar, principalmente, a Rússia. É avançar em direção à Rússia. Avançar em direção da Rússia. Que causou a guerra da Ucrânia. Sim. Porque os caras sentiram os caras batendo na porta dele. Exato, porque logo depois, no final da Segunda Guerra, quando foi estabelecido a OTAN, o Tratado Atlântico Nórtico, a ideia aqui era o seguinte, a gente vai manter o equilíbrio. Era a competição OTAN versus o Pacto de Varsóvia. Então você tem o que eles chamam de buffer states. São uns estados ucrâneos, seria exatamente esse, vamos dizer, esse divisor aqui entre o Ocidente, o capitalismo e a OTAN, e o mundo soviético. É um dos países de buffer, vamos dizer, tentar traduzir a um isolante, isolamento assim. E aí o que aconteceu? Lá em 2013, os Estados Unidos promoveram com a CIA, promoveram uma revolução colorida lá. Eu estive lá em Maidan Square, lá na Ucrânia. E você vindo em loco, o que aconteceu, eu fui em 2018, 2017, ainda eles já tinham pais com fotos das pessoas que morreram, mas o que foi? Foi uma operação psicológica, na verdade do quê? De eles botarem um teste de ferro da OTAN lá. Então derrubaram o governo eleito. Amigo do Putin. Derrubaram. Botaram amigo dos Estados Unidos. Botaram amigo dos Estados Unidos. Aí o Putin falou, vocês tiraram o meu amigo, então vou pegar o Crimea para mim. Então, mas a gente tem que entender que também, essa dicotomia que a gente sempre tem, ah, então é a China, os Estados Unidos, cara, no fim das contas. É uma mão lava a outra. Os caras promoveram, eles promoveram, o Trotsky saiu de Nova York com o dinheiro do Jacob Schiff, um banqueiro judeu, na época de Wall Street, para promover a Revolução Russa em 1917, para pagar. É o livro Política, Ideologia e Conspirações, Gary Allen. Você tem o livro do Wall Street and the Bolshevik Revolution, do Anthony Sutton. Sim. E o Lenin saiu da Alemanha com ouro de trem. Para o quê? Porque se você fazer uma revolução, você gasta grande demais, cara. Você tem que alimentar, vestir, municiar toda essa galera. E, por exemplo, o Mao, o Mao Tse-Tung lá na China, ele estudou num capítulo do Skulembônus, de Yale na China, de medicina. Então, o buraco é mais embaixo. Então, foi programado a desestabilização, vamos dizer assim, a transferência da Fabril americana, do parque industrial americano para a China, isso foi proposital. E agora, voltando também, depois da crise do Covid, não, mas aí o frete era 2 mil dólares, o container agora está 23, tem que trazer de volta. Não, mas isso é discurso de empreendedor que ainda não entendeu que o plano global é literalmente criar, como a Guerra Fria foi uma falsa dicotomia, controlada. Dois times. Dois times que eles mesmos controlaram. Porque dinheiro dos Estados Unidos foi para reconstruir a Rússia, tecnologia nuclear foi para criar exatamente a polaridade na Guerra Fria. Porque, de novo, a gente entende. Então, por que teve a Primeira Guerra? Acabar com monarquia? Estabelecer república. Depois, Segunda Guerra, de república passar para blocos, blocos territoriais, vamos dizer assim, NASCA, União Europeia. E depois, numa Terceira Guerra, não adianta se você vai ter o BRIC, se você vai ter... Então, você vai dar fragmentação, você vai aglutinando, aglutinando, aglutinando para chegar... Está montando o estilo do último jogo. Os dois lados estão jogando o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Então, eu ia dar o exemplo disso. Quando a gente olha a guerra na Ucrânia, você fala assim, vamos ver vários níveis, o que a grande mídia fala. O Putin é maluco e decidiu invadir a Ucrânia. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é, não, mas ele invadiu a Ucrânia porque estavam puxando a Ucrânia para a OTAN e ia botar arma nuclear apontada na cara dele. Se Putin botasse arma no México para os Estados Unidos, ele ia gostar também. Em 92, teve a primeira classe dos jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. Quem participou? O Putin participou. Angela Merkel, Macron, Justin Trudeau. Millet, Javier Millet. Então, assim, o Putin é amigo do Harry Kinsinger. Sim. E todo mundo sabe que o Putin é amigão do Trump também. Então, assim, a gente não pode ficar preso nessas dialéticas. É isso, é isso. Eles ficam agindo. Isso que eu vou explicar. Primeiro nível da guerra na Ucrânia. Não, Putin é maluco e invadiu. Segundo, não. Ele invadiu porque os caras iam botar a Ucrânia na OTAN. O terceiro, não. A questão não é essa. O Putin ia concluir o gasoduto Nord Stream 2 e já controlava 60% do gás natural da Europa e ia controlar 80%. Então, os americanos fizeram essa confusão. Explodiram depois de setembro de 2022. Acabaram com esse negócio do controle energético. É mais um nível. Só que quando chega lá em cima, você fala, cara, essa guerra na Ucrânia foi ótima para o Putin também. Por quê? O Putin, muitos anos antes, já estava criando a internet soberana. O que é isso? Ele estava criando uma internet desvinculada da internet global na Rússia. Para quê? Para manipular a opinião pública lá dentro? Lógico. Mas também para se blindar de uma ofensiva cibernética dos Estados Unidos contra ele. Se cair a internet no mundo, a dele continua. Porque ele não está ligado no sistema global. Então, ele já está se separando dessa internet. Ele queria também se separar do sistema financeiro. O SWIFT, o comércio. Por quê? Para se blindar das sanções comerciais. Porque se ele não usa mais o dólar e ele está desvinculado, a sanção não pega nele mais. Então, ele já queria fazer isso. Porém, como ele ia chegar para a população russa e falar, agora estamos desligados do dólar e do SWIFT? O cara fala, não, cara, está maluco. É igual aquele cara que quer ser demitido da empresa? Ele começa a fazer um monte de maluquice? Isso aí, o Paquita. É. Quer ver um outro exemplo dessa dicotomia forçada? Eles ajudaram o Putin. O Irã. Tiraram o Putin do SWIFT. O que é que ele ia? Valeu, agora estou blindado. A China vem com ele. A China ofereceu o sistema de pagamento internacional deles para ele. Porque ele tem um sistema de pagamento nacional que é o Mir. Agora, em internacional, ele não tinha. Mas antes dele invadir a Ucrânia no dia 23 de fevereiro de 2022, ele conversou com o Xi Jinping lá na Olimpíada de Inverno, lá em Pequim. Então, eles conversaram e falaram aí, se os caras me desligarem, tu me segura? Claro que eu seguro, pode desligar. Então, beleza. Eles vão me desligar, não sou eu que vou sair. A população vai falar, ah, não, eles que tiraram. E outra coisa, a gente tem que entender que eles trabalham... Conclusão, uma mão lava a outra. E eles trabalham com compartimentalização, no sentido do que... Fragmenta o conhecimento. Às vezes, o cara está cumprindo a coisa, achando que ele está cumprindo pelo país dele, e ele mal sabe que eles estão usando o cara simplesmente como uma pecinha... Uma pecinha, uma bucha de canhão, um objetivo geral. Então, um exemplo de Irã. Ah, mas o Irã é malvado, então, que a gente vai combater. Mas por que os Estados Unidos, desde o Obama, mandam bilhões de dinheiro? Agora mandou seis bilhões para poder resgatar. Você fala, mas como que, então, é amigo ou é inimigo? Sim. Porque eles precisam... Você tem uma luta de boxe se você não tiver dois? Não. Você precisa de ter... O oponente. Você precisa do oponente. Não, é igual a versão do Ramaz. A origem do Ramaz. O Ramaz. Qual é a origem do Ramaz? Aí eu perguntei outro dia no meu canal. Falei, alguém explicou o Luiz Ramaz, cara? Claro. Falei, não. Eu trouxe dados, eu fiz um vídeo, eu trouxe... Botei ali o link do Rain Paul falando no Congresso americano. Ele explicou certinho. Explicando exatamente. De onde vem o dinheiro. Não, e você tem matéria do Herat, você tem jornais judeus. É israelense. Israelense falando do apoio, de como foi usado como máximo de manobra. Eu vou explicar isso rapidinho para você ver como é que é um jogão. Os Estados sabem que se o mundo árabe ficasse todo unido, é um grande oponente. Então, o que eles fazem? Dividir para enfraquecer e enfraquecer para conquistar. Vai dividindo em vários grupinhos. O mundo árabe é altamente dividido em vários grupos que brigam ante si. Então, eles estarem unidos é sempre um grande problema. O que eles fizeram? Na região da Palestina, quem dominava era o Yasser Arafat com o Al-Fatah. A libertação da Palestina. Então, eles queriam tirar a força... Que era comunista, que não era religioso. Não era religioso, era secular. É um grupo político secular. Para ir contra. Isso. Aí, eles pegaram um dos caras da Irmandade Muçulmana, que era o Sheikh Ahmed Yassin. E o que eles fizeram? Cara, criam um grupo paralelo ao Al-Fatah do Yasser Arafat para enfraquecer o Arafat. Entendeu? E ver se a gente tira ele do poder. Demorou muito tempo, mas eles conseguiram. Então, como é que o Hamas, ele chega na situação? É um grupo colateral da Irmandade Muçulmana, que está recebendo patrocínio ocidental e até de Israel para fazer frente ao Yasser Arafat. E aí, você fala... Pô, Daniel, isso é muita viagem. Eu vou dizer o nome do cara. General Avner Kohen. Ele era o governador militar de Gaza, enquanto Gaza ainda era dominada por Israel. E ele falava, Israel me mandava o dinheiro, eu mandava o dinheiro para o Hamas fazer escola, fazer orfanato. Porque eles começaram muito fazendo esse trabalho social. Igual tem por aí, os caras fazem um agrado para a população. Então, o Hamas, ele surge disso. Ele foi fabricado, patrocinado. E daí as pessoas falam, poxa, mas o governo ia promover um grupo que pode causar dano ao judeu? Sempre foi. Infelizmente sim. É sempre assim. Infelizmente sim. O Hitler recebeu o patrocínio do senador Prescott Bush, que era pai do Bushão e avô do Buxinho. Isso está lá numa matéria do The Guardian. O cara fala, mas The Guardian diz que ele está lá, mas tem dado histórico. O Saddam Hussein. Você vê foto do Saddam Hussein no Senado americano? Não, o Saddam era operativo na época, nos anos 80, a guerra do Irã e do Iraque. Ele era um agente da CIA, mas você tem foto dele com o Wolf Ovid. Sim, não, você vê, o Irã era amigão dos Estados Unidos. O próprio Bin Laden, né, cara? Bin Laden, ó. Shah Reza Palhev era um amigão dos Estados Unidos no Irã. O Irã tem território gigantesco, estratégico, segunda maior reserva de gás natural do mundo. E aí, o que acontece? Em 1979, Ayatollah Khomeini, Revolução Islâmica. Agora nós somos inimigos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, não, não posso permitir isso. Vou ter que, em vez de eu ir lá e fazer um conflito convencional direto, vou contratar um cara para fazer esse serviço para mim. Aí é o conflito de procuração, uma proxy war. Você contrata o cara. Quem que eles contrataram? Saddam Hussein. Saddam Hussein começou a guerra do Irã e Iraque como um funcionário dos Estados Unidos para derrubar o Irã. Não conseguiu, né, deu empate. Depois, os Estados Unidos se deram mal lá na guerra no Vietnã, perderam, né, para a Rússia. Eles queriam uma revanche. Qual foi a revanche? Rambo III. Afeganistão. A Rússia dominando o Afeganistão. E eles criaram o Talibã. O Mujahideen. Tem filme disso do Kuton Hanks? Hearts War. Eles levantaram um grupo islâmico chamado Mujahideen, o Osama Bin Laden era o líder, e eles treinaram, a CIA treinou e tal, para tirar os russos dali. Só que daí chega um momento que não perde a função. É, cobra criada. Não, 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 daí vem o teu inimigo, vamos matar, vamos perseguir, né. Aí vira a cobra criada, então é a mesma coisa, né. Mas o fato é isso, né, que eles precisam criar conflito para, se a gente entender a dialética do Hegel lá, do filósofo que influenciou Marx, que eram, na verdade a gente fala filósofo, mas o cara era um ocultista, né, porque o princípio é totalmente cabalista, então é criar essas polaridades, né. Então, né, e a gente, e a gente fica preso, quem que é o mocinho, a nossa tendência natural é esse, quem que é o bonzinho, quem que é o malvado, né. Quem tá certo, quem tá errado, no X e no Y. E eles estão de fora dando risada, né. É igual o cara quer falar, você quer tomar o que, uma Coca-Cola ou uma Pepsi, você fala, não, eu quero suco, pô. É, exato. Você fica só em dois, em dois, o bom ou o mal, o bom ou o mal. Não, tem outras paradas acontecendo aí. Ô Paquito, você tem dúvida ou o pessoal tem dúvida? Manda aí. Ó, bora lá, é, o Beto mandou aqui, faz pelo menos dois mil anos que as pessoas falam que o apocalipse está muito próximo, o que faz ter certeza que dessa vez ele esteja realmente próximo, diferente das anteriores? Posso falar, ó, é, um minuto, olha só. Homens, homens, é, homens fortes criam tempos tranquilos, tempos tranquilos criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis, tempos difíceis criam homens fortes e fica assim a vida inteira. Qual o diferencial agora? Vê se você concorda, se vocês concordam. Eu estou citando o Eric Weinstein, ele que falou isso. Tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam a bomba atômica. Depois, esses tempos difíceis viram, criam os homens fracos, homens fracos com a bomba atômica traz um fim do mundo. Acho que a diferença agora é... Para falar em um minuto, né? Em um minuto. Bíblicamente falando, assim, você vê que, por exemplo, as duas cartas de Paulo à Tessalônica, Tessalonicenses, na primeira carta, Paulo traz todos esses conceitos de arrebatamento e tal. Na segunda carta, o pessoal de Tessalônica tinha achado que já tinha acontecido o arrebatamento que eles tinham perdido. E Paulo vem e fala, não, gente, não se deixem levar, então ele vai explicar que não era bem assim. Então, assim, realmente, isso Jesus já falou para os discípulos e naquela geração eles já achavam que Jesus ia voltar, que ia ser iminente. Mas o quê? Quando a gente entende que existem várias condicionais bíblicas, proféticas, para que, como a gente citou já várias aqui, por exemplo, o Daniel falando, a ciência se multiplicaria. Não foi o que eu falei, não, profé Daniel lá da Bíblia. Então, o Estado de Israel voltar a existir. Um acordo de paz que está se desenhando. Enfim, o que Jesus, como ele mostra a cultura. Por exemplo, em Lucas, ele cita que, deixa eu ver aqui com a câmera, ele fala assim, além que os últimos dias serem iguais aos dias de Noé, ele cita Sodoma e Gomorra. Então, naquela época, a gente nunca teve uma promoção na cultura daquele comportamento que a Bíblia descreve em Sodoma e Gomorra, como a gente vê hoje em dia, sendo institucionalizado. Então, isso é um outro sinal que, no final dos tempos, a sociedade vai estar permissiva e, vamos dizer, e pervertida, como Sodoma e Gomorra. Então, assim, por isso que você tem que estudar a Bíblia, por isso que você tem que ver o sinal dos tempos, para não ser simplesmente essa resposta. Ah, então, todo século, no final de cada século, a geração... Verdade, sempre achavam, como na virada dos anos 2000. Mas, se você ver... Primeiro que o erro é você estipular a data. Você vê qualquer alguém na internet e fala, ah, vai ser idiota, o cara não sabe nada. Porque Jesus falou, nem o filho sabe, nem os anjos, só o pai. Então, não dá para estabelecer a data. Agora, prestar atenção nos sinais dos tempos, sim, e a gente vai deduzindo, você vai vendo. Poxa, antes, novamente, Apocalipse tem dois mil anos que foi escrito, a carta de revelação, que é Apocalipse em grego. Em nenhum momento na sociedade você teve uma possibilidade de você não poder comprar ou vender sem... Você tinha escambo. Hoje em dia existe essa... Hoje em dia a gente vê a tecnologia, então, isso é um sinal. Um indício forte. Isso é um indício. Não tinha bomba de hidrogênio para você rachar o mundo no meio, não tinha tecnologia para você se comunicar com o mundo inteiro. Exato. E a maldade está se multiplicando de maneira muito forte. Em Apocalipse a gente lê que vai ter as duas testemunhas que vão ser mortas, e que o mundo inteiro vai ver, e que o mundo inteiro vai se alegrar. Então, você fala, como que antigamente não tinha televisão, não tinha internet. Hoje em dia tem. Hoje em dia todo mundo pode ver na internet uma coisa acontecendo em qualquer lugar do mundo. Como está acontecendo na guerra, né? Então, por isso que hoje em dia, pode ser que seja daqui a 50 anos, pode? Pode ser que seja daqui a 100 anos. Eu acho que não. Dizem que é Moisés e Elias. É, porque não morreram. Ou Enoque e Elias, porque não morreram, né? Eles foram arrebatados. Os dois foram arrebatados, né? Então... E agora tem... Um grande indício pra mim é a maldade se multiplicando de uma maneira totalmente exacerbada. E isso tem algo que... Até as próprias pessoas que não afetam no fim do tempo, elas estão atônicas. O que é que está acontecendo com a humanidade? Pedro fala também assim... Ah, dizem que Jesus não volta mais. Ele fala, um dia pra Deus é como mil anos, mil anos é como um dia. Se naquela época já estava mais perto, hoje em dia está mais perto ainda, né? Já passaram dois mil anos. Mas hoje a gente tem o que não tinha tempos atrás. Estado de Israel, não existia. Bomba atômica, ou as piores, né? As bombas de hidrogênio ou outras que a gente nem sabe que tem. Sistema de comunicação global. Sistema de manipulação global. Sinais no céu. Capacidade de inviabilizar a vida na Terra com o inverno nuclear. Então isso não tinha. Hoje é viável até o cara provocar um apocalipse se ele quiser. Falava, eu estou afim de fazer um apocalipse hoje. E aperta três botões ali e ficou... Guerra biológica. Guerra biológica, é essa aí. Bom, a gente precisa lembrar que também em 1666 tinha um cara chamado Sabata Izeve que queria, através do pecado, forçar o apocalipse. Então é o que eles chamam de emanetização do escatom, escatom de escatologia. Então tem uma galera maluca que fala, não, se a gente consegue causar... A gente quer provocar o apocalipse. Provocar o apocalipse, é. Dá pra provocar. Antigamente não dava, não. É. Fala, Paquito. E o Thiago Rodrigues, ele mandou aqui, ó. No curso de escatologia que eu fiz há alguns anos, falaram sobre uma teoria de que, em determinados pontos da Bíblia, o tempo não é certo e nem literal, como em Gênesis, que um dia poderia significar talvez mil anos. Por isso que o apocalipse combina tanto com os tempos atuais. Existe mesmo esse jogo temporal entre os livros bíblicos, mesmo no livro do apocalipse? É, bom, tem uma teoria que é a seguinte, né, que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Então que seriam seis mil anos, né, de, vamos dizer, bíblicos, né, no sentido, se a gente contar os dois mil anos da igreja, mas a gente no calendário hebraico tá no quase seis mil, né? É, cinco mil setecentos. E aí o sétimo ano seria o ano de descanso, que é o milênio, que a Bíblia, né, a gente tem um milênio, que é um, vamos dizer, mil anos de reconstrução, de restauração. Então mesmo que se a gente pegar meramente, eu não sei se dá pra fazer essa conta exata, né, você tem uma profecia lá de Daniel das setenta semanas, né, mas se a gente pegar esses anos, né, do calendário judaico e se a gente tentar fazer essa conta, de qualquer forma a gente também estaria mais próximo, muito mais próximo dos seis mil anos, vamos dizer assim, né? Eu particularmente não sei porque, né, a gente, ah, será que são, eles conseguem contar, né, não perderam algum ano aí nessa contagem, então, de novo, né, eu acho que um erro é a gente tentar querer botar uma data, entendeu? O que a gente tem que fazer é viver como ser, por exemplo, cristão, o arrebatamento possa ser em qualquer minuto, porque o arrebatamento é uma profecia não condicional, né, eu não preciso nada, o arrebatamento pode ser agora, pode ser exatamente, a gente tá falando aqui, ele ia acontecer, então, você deve viver de uma forma, né, como... Pronto pra ser, pronto pra ser, exatamente, né, viver em retidão, em corretamente, né. Esse negócio do tempo tem um detalhe legal, porque tem aquela teoria de que cada dia da criação é uma era, né, seriam milhões de anos ou bilhões e tal, pode ser, pode não ser, é claro que essa é uma linha mais evolucionista, mais ateísta, né, agora tem uma curiosidade que os caras falam assim, pô, Matusalém viveu quase mil anos, é claro que isso tá errado, eu creio que não tá errado, porque antes do dilúvio, nunca chovia, então tinha uma capa de... É megafauna, mesmo a ciência, né, fala da megafauna, né, tudo era... Com certeza, gigantesco, então, o planeta Terra era uma grande... Muito oxigênio. É, tinha uma capa de vapor, então isso impedia, segundo alguns teóricos, isso impedia a radiação de entrar, a radiação não encurtava o telômero, a galera vivia muito mais antes do dilúvio. Então você tinha todas as plantas gigantes, insetos gigantes, animais gigantes. E a galera não pode esquecer que o ser humano e os mamíferos, eles param de crescer. Um lagarto, se você deixar ele vivendo mil anos, ele vai crescer mil anos, vai ficar gigante. A galera, ela gosta de confundir muito a questão da comprovação, é preciso ter comprovação, é preciso ter evidenciado pra poder acreditar, e acreditar em Deus não é evidência, é fé. Pior que você ter mais evidência do gigante, né, da Smithsonian, ela assumiu as ossadas, né. Inclusive, não, daí você tem narrativa no mundo inteiro. E ele imita depois na palavra, fala assim, vai dar 70 anos. Você tem na Patagônia, Patagônia é porque, né, os navegadores espanhóis chegam e falavam, os caras são gigantes, eles têm pé grande, são Patagônia. Exato. Você tem os índios roupios, os navazos, os índios americanos, todos falando de gigantes. Os gigantes, é. As mesmas histórias, né. O dilúvio também tá em todas as... Também, também. Até na China tem dilúvio, com a história de dilúvio, você vê, né. E tem, tem, essa questão do tempo é, eu acho que ela não interfere muito. Mas, no caso de, ah, Matusalém viveu 900 anos, devia ser a conta diferente, eu acho que não era, não. Antes do dilúvio, todo mundo vivia muito, a longevidade é muito grande. Depois, inclusive, Deus fala literalmente que ele vai... Por causa da radiação. É, 120 anos. Ele determina 120 anos para o homem viver, né. Sim. E aí, vai descendo. É, com a questão do tempo, eu acho que é isso. Fala pra que tu... Tem mais aí? Ó, eu acho que vocês já falaram um pouco disso, mas a galera que tá querendo saber aqui sobre a tribulação, eu acho que a galera tá ansiosa pra subir aí. É, e a gente não concluiu, é. É, e a gente também tem teorias diferentes, né, de que a igreja vai se arrebatar da... É, o pré-milenismo. Mas vamos... Pré-mídio, né, hipóssimo. Vamos mudar esse contexto, então. Então, a gente falou da... A grande tribulação são sete anos, que é dividida em dois períodos, três anos e meio. Ela começa com um acordo de paz, segundo Daniel, o profeta Daniel lá no antigo... É, isso não é opinião, né, nossa. Isso é bíblico, né. É, a gente tá na bíblia lá, tem que fazer umas contas, né. Você tem que misturar Daniel com Ezequiel pra entender. Então, assim, assinou um acordo de paz, sete anos. No final desses sete anos, Israel vai ficar encurralado. Os inimigos vão pegar Israel. Tem um detalhe muito legal que fala assim, nesse momento, a noiva vai sair de Israel e vai se esconder no deserto. E aí, o dragão vai pra cima dela e não vai conseguir encontrá-la. Aí, eu fico pensando, será que é uma base secreta que Israel tem no deserto, que os caras vão se esconder lá dentro? Não, uma teoria é que vai ser Petra. Petra, entendi. É, isso. Vai se esconder, pode ser, na Jordânia. Então, aí, a bíblia fala que quando o dragão vai atrás da mulher e não consegue encontrar no deserto, ele volta pra matar o remanescente. Nessa hora, tipo assim, 45 segundos do tempo, o anticristo vai destruir Israel. Aí, nesse momento, Jesus volta com a igreja. Junto com a igreja, porque a igreja foi arrebatada já antes. Aí, ele desce sobre o Monte das Oliveiras, racha o Monte das Oliveiras no meio. A galera passa por dentro, nessa fenda no Monte Foge. Jesus entra pela porta que tá selada, tá fechada. Ele passa pelo cemitério, que é um lugar amaldiçoado. Ele vai passar, os mortos vão ressuscitar. A porta vai ser aberta, que eles selaram pra impedir isso. E aí, Jesus vai reinar, vai vencer com o sopro da boca dele e destrói o anticristo e os seus soldados. E aí, nesse momento, ele estabelece um reino na Terra. Jesus reina fisicamente na Terra. Começa o milênio. Essa última batalha se chama Batalha de Armagedon, que é no Vale de Megido, né? Megido da origem de Armagedon. Ele vence essa batalha. Venceu na batalha, prendendo o anticristo. Mil anos. Mil anos. Parecido com o Senhor dos Anéis, parecido com o Cavaleiro Zodíaco, né? Que eles ficam presos mil anos. O Morgoth, né? Ficou preso mil anos. Mas a Bíblia é mais antiga, tá, pessoal? É, bem mais antiga. E principalmente o Senhor dos Anéis foi inspirado na Bíblia, né? Tolkien era cristão. Então, aí tem o milênio. São mil anos no Reinaldo de Paz. É muito interessante que você tenha um insight. Eu queria até ouvir a opinião de vocês sobre isso. Parece que vai ter gente imortal vivendo com gente imortal ao mesmo tempo. Porque a galera que foi arrebatada vai voltar e já é imortal. Mas tem pessoas, nações que foram poupadas e pessoas que continuaram lá. A Bíblia diz... É, mas a Bíblia realmente faz essa separação entre a igreja, né? E os... É, os remanescentes. E os martes da tribulação também. Sim, também. Que são as pessoas que... Não aceitaram a marca da igreja. Não aceitaram e tiveram que pagar com sangue. Foram decapitadas, né? Preferiram morrer a receber a marca. Preferiram morrer a receber. Mas é diferente de quem fazia parte do corpo de Cristo, que foi arrebatado, né? Então, é melhor crer agora. Porque é de graça. É, sai mais barato. Depois você vai ter que morrer. Sai mais barato. Aí você vê que volta aquela longevidade. Porque fala que um homem de 100 anos será jovem. Então, volta essa questão da longevidade. É uma restauração da natureza que a gente entende. Voltar para o original. Tem toda uma questão também da entropia, né? Da segunda lei... Do mundo natural. Segunda lei da tema. O pecado, ele gerou uma série de... Consequências. Consequências físicas, né? Por isso que fala também que a natureza, ela... Os abrólhos, os espinhos, né? Não, é a natureza também. A terra como menos ferro. E a natureza, ela... Sórpia, geme, né? Gêmea pela manifestação do filho de Deus, né? Então, assim... E a natureza vai ser restaurada, né? Então, o leão com a... Basicamente, essa coisa de... Essa lei, né? Da selva, do... O leão vai ser domesticado, né? Do carnívoro, né? O leão vai estar com o novilho, né? A criança vai estar brincando com a serpente, com o escorpião, e não vai ter veneno. Toda essa ideia... A maldade vai sair, digamos assim. Da maldade, vai... Só que mil anos, aí Deus solta... Por um curto tempo, que a gente não sabe quanto, que a Bíblia fala... Pra o quê? Pra... Olha como Deus é interessante. Pra concluir o serviço. Porque se vai ter gente que vai falar assim, ó, vocês querem? Deus sempre... Ele não força ninguém, cara. Ele não... Ele fala assim, não vai me amar, obrigado. É. Você quer ir? Então, no final, depois de estar tudo... Olha, imagina, olha como você... Depois de estar tudo bem, a pessoa crescer, viver... Vai ter gente que ainda vai seguir... O anticristo. O anticristo. Depois, você fala assim, não quero, não quero. Os rebeldes. Tem rebeldes. Tem rebeldes. Olha como, né? Depois de mil anos... Solta o anticristo, o anticristo monta um novo exército, aí tem uma batalha de Gog e Magog, que é a segunda batalha no final do milênio. Essa batalha vai ser tão pesada que Deus vai ter que criar um novo céu, uma nova terra. Aí já a vida vai ser em outro lugar. Segundo essa narrativa bíblica. Aí não vai ter sol, porque Cristo vai ser a nossa luz, não vai ter mar. Eu fiquei preocupado que eu gosto de surfar, né? Exato. Mas aí ele falou que não vai ter piscina de onda, né? Pode ter piscina de onda, né? Não pode ter mar, pode ter piscina de onda. É que o mar também tem simbolicamente na bíblia, quer dizer... O desconhecido, né? O desconhecido, aquilo que às vezes... Onde mora a Leviatã? É, Leviatã. É, Ião, que é o mar, né? Exato. Fala, bigode. Olha que foi. Foi. Opa. Senhores, a gente falou de várias coisas. Tem algumas pontas soltas. Eu gostaria... Eu vou falar um flashback. Não, não, eu gostaria... Mas é basicamente falar da história do mundo, né? Exatamente. É simples. Não, mas eu vou dar oportunidade agora para vocês, a gente, caminhar para o final, mas fiquem à vontade de ir fechando algumas coisas agora já. Beleza. Para a gente... A gente falou de várias coisas. Coisas que vocês queiram concluir, fique à vontade aí. Vou falar rapidinho, então. Então, 11 de setembro é o final dos tempos. O que avançou? Avançou o controle do Estado sobre a privacidade. Claro. Controle. Com a desculpa de... Com a desculpa de... Vamos combater o... Ato patriótico. É, ato patriótico. Ato patriótico. Isso já era um plano que já existia. Então, eu estou pensando assim, sinais da história mostrando o apocalipse. Crises que eles causam para o quê? Para apertar a sociedade, para trazer mudanças sociais e a gente aceitar... Tirar o poder social, aumentar o poder social. Disposições, exato. Se não tivesse 1 de setembro, ninguém ia aceitar. Exato. É, não ia aceitar. Tem que ter essa... O que eu chamo de motor da história, né? A elite quer fazer alguma coisa, tem duas opções. Ou ela impõe e fala, ó... A gente vai começar uma guerra com o Irã agora e se você não concordou, vai para o Chilindró. E a gente vai... Você vai ter que pagar mais imposto para financiar a guerra. É uma opção. Outra opção é, vamos esperar alguma coisa escabrosa acontecer, que aí o próprio povo vai falar, aí, pode ir para a guerra que eu autorizo. Então, é sempre... As bandeiras falsas, né? É, o false flag. Então, 11 de setembro ajudou nisso. Depois a gente teve a guerra na Ucrânia. Para mim, a guerra na Ucrânia quebra essa ordem mundial dominada pelos Estados Unidos. O grupo desses países emergentes pelos BRICS se fortalece. A gente vê... Só China e Índia já tem 3 bilhões de pessoas. É quase metade da população. Então, do lado de lá desse grupo, que quer o mundo multipolar, tirar os Estados Unidos desse negócio de xerife do planeta, isso se fortalece muito. Quando a Rússia tem que se aproximar da China, eles montam esse grande blocão, né? Já usando o Yuan, usando o Rublo, outras moedas para comprar o petróleo. Então, quebra a ideia do petrodólogo. Daí você fala, ah, mas então é a Rússia, China e os BRICS que querem... Não. O Fórum Econômico Mundial, em 2017, falou dos 8 pontos até 2030. Ele já falou, os Estados Unidos vai deixar de ser a superpotência do mundo. E uma confederação de países vai controlar, que é literalmente o que a gente lê em Daniel, os 10 chifres. Exato. É, os 10 países que dominam o mundo. Vão ser 10 países que dominam o mundo. Compartilho. Quais seriam assim que vocês fossem... Essa galera aí. Rússia, China. Não, mas não é só eles. China, Índia... Vai ter gente da Europa. Mas não é contra os Estados Unidos. A única coisa é o seguinte, para ter um mundo globalizado, você não pode ter uma superpotência só. É, tem que ter equilibrado. É tipo a política do equilíbrio das nações, né? Não pode ter nenhum... Tem que dar uma... Aí tem a ver, a gente não falou sobre isso, Filipe, que eu sei que você gosta. 144 mil. E os 144 mil são os judeus que foram separados durante a grande tribulação, que não recebem... Eles tinham um selo... Que vão entender que Jesus é o Messias. Eles vão se converter a Jesus. E vão evangelizar, né? É. É uma galera que foi separada. Vão fazer o que a igreja faz hoje, eles vão fazer, assim. Mas você falou que não falou ainda do que... Que eu não falei, que eu sei que ele gosta disso aí. Que é Francis Bacon, a Nova Atlântida. Nova... New Atlantis, é. Que é o quê? Francis Bacon, que é o... Era, vamos dizer, o pai da... Royal Society. Da ciência moderna, que é o criador do método científico, da metodologia científica. Simplesmente ele tem um livro, né? Meio ficção, onde ele fala que os Estados Unidos seriam a Nova Atlântida, entendeu? A restauração da Atlântida, do paganismo pré-cristão. Então, quando a gente tem que entender que... Os Estados Unidos foi fabricado. Foi fabricado. Aí você vê em Washington, você não tem cruz e tal, Jesus. Você tem o obelisco, que é o Washington Monument. Não, a planta de Washington foi encomendada a uma ação francês. É, Pierre L'Enfant. Quando você vê de cima, ela é toda desenhada com pentagramas. O obelisco com o capitólio representa ali um falo, né? O falo e o ovário. O órgão de Osíris e o ovário de Isis. É perpetuamente uma mágica, vamos dizer... Da mesma forma que no Vaticano... É geometria sagrada, né? É geometria sagrada. Você tem a basílica ali de São Pedro com o obelisco egípcio. Tem um obelisco no meio da praça. Você fala, o que tem a ver um obelisco egípcio na praça de São Pedro, em Roma? É, centro do mundo católico. O que é isso, cara? Porque é uma mágica. Eles usam a arquitetura como padrão vibracional da arquitetura para estar constantemente ele gerando essa frequência vibracional, entendeu? É o órgão de Osíris com o útero de Isis gerando o Horus, que é o Filho Divino. É uma magia e tem lá perto, inclusive, toda a posse de um presidente americano. Enquanto está tendo a cerimônia da posse do presidente, está tendo ali no templo maçônico, que é pertinho, uma cerimônia do renascimento de Osíris, entendeu? Então é basicamente para que cada presidente americano... Cara, o buraco é muito mais... Eles invocam o espírito de Horus para ele encarnar no presidente americano, porque ele é semelhante ao faraó. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, assim, a guerra na Ucrânia, eu vou terminar rapidinho. Guerra na Ucrânia quebra porque a Rússia não participa mais, então fortalece. Cria esses dois times que vão brigar no final dos tempos bíblicos, né? Agora, a guerra de Israel. A guerra de Israel está criando de novo uma encrenca ali para alguém vir e trazer a solução. O cara que vai trazer a solução vai ser quem? O anticristo. Vai fazer cor de paz. Esse cara é o herói da humanidade. Eu vou dar meu pitaco, vou me arriscar, já falei algumas vezes. Então, a gente vai ter aí a guerra da China no Pacífico. É, Taiwan. A gente vai ter a guerra no Oriente Médio do Irã. O Irã tem que entrar. E a gente vai ter na Europa a guerra com a... Então, é uma terceira guerra mundial. Você acha que na Ucrânia vai piorar também? Vai entrar mais gente? Ah, é claro, cara. Isso não está terminado, né? Isso, em qualquer momento, eles soltam... Pode soltar uma bomba, qualquer... Qualquer... Spark, né? Qualquer fagulho aí que vai iniciar. É o catalisador. O catalisador. Está muito tenso, né? Iam mandar os argentinos para lutar nessa guerra, né, cara? Hein, Paquito? Manda os argentinos, né, cara? Não, não, velho. Está fazendo peso aqui. Tem muito argentino. E aí? Valeu. Não, eu conclui já essa palhinha de raciocínio. Cara, o que eu concluo é isso, sabe? Que a gente entenda que a Bíblia é real. É difícil a gente falar, não sei com o tempo a gente está aqui, uma hora, duas horas, três horas. É difícil tentar resumir isso em uma conversa, né? Olha lá, três horas. Tempo é relativo. É. Então, né... Jesus é a salvação, conhecimento é a solução. Não, claro. O Daniel faz isso, né, no canal dele, no material dele, eu faço isso do meu lado. Eu acredito que o Wendel faça também. E que, primeiro, a palavra é essa, assim, né? Se arrependa. E outra, né? Busque a Deus. Não é o pânico, né? É só para falar, meu... Não, é para as pessoas entenderem que é de novo, né? O apocalipse, deixa eu falar isso que é legal. O apocalipse, para quem conhece a Bíblia, não é o fim do mundo. O apocalipse é a vitória de Jesus sob as forças do mal. É para te trazer alegria. É. E parar de pagar a conta, pô. Boleto. Entendeu? Imposto de renda. Já posso parar? Não, no apocalipse. Ah, tá bom. É para a alegria, pô. A temporada do boleto não tem mais. Já não tem grana para aqui no mês que vem. Imagina. É, apocalipse aqui que eu vou te pagar. É, não ficar doente mais. Aí não tem podcast também. É para se alegrar. Só que no apocalipse, eu vou conseguir pagar as coisas e você não. Porque você vai se render a marca da Bíblia. É vazio. Então, para você, o dinheiro não adianta. Não, não repreende isso aí. Não pode falar isso, não. O Paquito, para. E falando em conto, eu vou aproveitar. Não, pessoal. Então, lembrem. Entre no felipoporos.com. Tem os HQs. Vamos colocar de novo. O chat coloca o link para ele. Hoje é Black Friday, né? Tem que fazer. Eles tiraram até os livros. O meu livro, acho que está lá. Está lá, está lá. 90 segundos também. Promoção, acho que está 52%. Lá onde? Na minha livraria. Livraria.danielopos.com.br. Também colocaremos. 52% de desconto. Pô. Dá um filé, rapaz. Você não está vendendo nada. Tem que aproveitar. Pô, espera. Calma aí. Calma, calma, calma. É contigo agora ainda. Agora é agora. Falando sobre esse tema, eu acredito que a gente fica ligado à questão de como vai acontecer e quando, eu acho que isso buga muito de muita gente. Porque as pessoas criam um medo, um pânico. E de fato, para poder penetrar em certos assuntos no mundo espiritual, você tem que ter discernimento e você tem que saber se conduzir em relação a isso. Porque esses temas, eles de fato, mexer com o mundo espiritual não é qualquer coisa. Não é brincadeira. Isso tem uma movimentação muito severa e às vezes a movimentação não é em você. É quem está no seu lateral para poder destabilizar e mandar você parar. Então, eu entendo que o principal disso é a gente estar preparado. O principal é a gente estar íntegro, é estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus, estar seguindo o propósito de Deus nessa terra, entender o que a gente veio fazer nessa terra, que tem um propósito. Se está vivo, se está enxergando, está com saúde, tem um propósito. E entender que isso, que vai acontecer. Quer que, pode crer ou pode não crer, a palavra de Deus é viva e eficaz e vai acontecer tudo o que está escrito. Então, é sobre se preparar. Se preparar como? Seja íntegro, revise seu caráter, veja as suas motivações, o que é que te motiva a fazer as coisas, que isso vai te dar a garantia de que você vai morar no céu. Agora, como vai acontecer e a forma que vai, só aguarde. Agora, a Bíblia promove o seguinte, tempos ruins estão para chegar. Eu acho que é isso. Paulo fala na carta a Titus, fala que é o que? A nossa abençoada esperança, a blessed hope. É isso que eu ia falar. Então, que a gente tem que, é bom, a gente tem que estar feliz, pessoal. De novo, a gente vive nesse mundo aqui difícil, que Jesus venceu, mas ainda jaz no maligno. E isso vai ser restaurado. Então, a gente precisa conhecer. Para o que? Para você não ser enganado. Tanto que Jesus fala. Então, pessoal, imagina no mundo que a gente vê de fake news, de deep fake, de o que é verdade e o que não é. Imagina se você não conhecer, para você não ser influenciado, para você não ser pego de surpresa. Então, a melhor coisa é buscar realmente conhecer a Deus. Esses dois caras aqui são dois caras que conhecem profundamente, da forma específica de como acontece. Porém, entenda que para que você possa ser salvo ou conhecer, você tem que ter o mesmo entendimento. Eles foram preparados para poder orientar uma grande massa de pessoas com um entendimento muito mais profundo. Basta crer no coração e confessar com a boca. Exatamente. É simples. A esperança está aqui ainda. Deus está conosco, está no nosso coração. E é simples. É só a gente crer que a gente será salvo. Agora, não precisa a gente querer. Não, poxa, eu já estou com bombardeado com tanto problema na minha vida e ainda tenho que entender todo esse tema, contexto social, geológico, para poder ser salvo? Não, não, não. A salvação... Não é sobre isso. Não, não, não. Isso aqui é só para despertar o cara que ainda não entendeu o que o mundo está falando sobre o final dos tempos. O relógio do apocalipse está aí para não deixar mentir. E às vezes a igreja não está falando sobre isso, está só brincando. É, mas é assim também. É meia-noite, né? É meia-noite, né? É meia-noite, né? Meia-noite acabou. Meia-noite acabou. Ele está a 11... 11... Que horário que a gente está? 90 segundos, que é... 11h59 e... E está ali. Nunca esteve tão próximo da meia-noite. E também para a gente apresentar uma narrativa... Uma narrativa bíblica desses fatos, históricos, comparar a Bíblia com a história. Porque eles apresentam uma outra narrativa, né? Uma outra narrativa, inclusive na mídia, filmes, entendeu? Você falou, Elisar, por exemplo, apontou para o Vilela. É, é, é. Eu olhei e falei, quando que ele era? Não sou do Iluminati, não tenho nada a ver. Se fosse ele, seria a Legião. O Paquito que faz sacrifício aí. O que o Filipe quis dizer, acho que é... Desculpa, só para... Obrigado pela sua contribuição. É o seguinte. O que nós estamos fazendo aqui, que a gente tentou fazer, é mostrar que a Bíblia está se cumprindo nas notícias que a gente vê todo dia. E outra, tem também na Bíblia que o evangelho ia ser levado para todo canto do mundo. A internet está explicando isso também. A tecnologia está ajudando. Outra coisa que o pessoal não sabe, você querendo ou não, está vivendo uma batalha espiritual, mesmo que você não saiba. No mundo espiritual está acontecendo uma briga pela tua alma. É isso aí. Então, você pode não saber, mas estão brigando por você. Então, é melhor você passar no tiroteio sabendo de onde está vindo o tio, ou você passar ali... Roubando a místia e amagôs. Da místia e amagôs. É, levando o que está acontecendo. Só para poder finalizar. Fecha as brechas, né? Falando sobre... Você perguntou, você não vende nada, não? Ah, é verdade. É verdade. Você falou que é empresário, né? Isso. Então, eu... Por muito tempo, eu achava... Me achava uma pessoa, digamos que assim, não inteligente o suficiente para poder construir, para poder fazer um livro. E eu... A minha história... Contar a minha história verbal, chegar no podcast, falar como eu sempre faço, isso era natural para mim. Mas para mim, eu tinha um conceito montado de que para escrever um livro tem que ser um poeta, tem que ser um pensador, uma pessoa fora da caixa. Só que a minha história, ela já ia sendo contada e ia manifestando o poder de Deus e as pessoas iriam sendo motivadas por essa minha história de superação. E eu fui indagado a... Se você já fala, o que é que vai fazer de diferente se você escrever? E aí, eu me encorajei a escrever esse livro, que vai ser lançado no dia 12 de dezembro. 12 de dezembro. Que se chama Improvável, o Improvável, que conta a minha história da infância até o meu atual momento de superação das TDAH, de ansiedade, de relacionamento com pessoas. Posso falar, meu amigo, se você vai todo mês para Paris, você está melhor que todo mês. É, pode crer. A gente tem que comprar o seu livro e aprender com você. Para aqui, de onde você vai hoje? Para mim. Dois em dois meses, né? De dois em dois. Não, esse ano... Eu já estou profetizando. Agora é de meio mês em meio. Amém. Todo mês. Qual o lugar mais longe que você foi esse ano? Ah não, Polônia. A gente foi para a Polônia. É verdade. Mas a minha história, eu parei de ter medo, de ter o conceito do que as pessoas iam falar e coloquei no livro. Limitadores. Para as pessoas poderem entender que a minha vida é igual a sua, só que em contexto diferente. Ou seja, eu tenho um problema, você também tem. Só que assim, existe uma ferramenta principal que se chama otimismo. Isso muda a chave de qualquer coisa. Então, se a gente ter esperança em Cristo e otimismo para vencer os problemas, se torna leve. Glória a Deus. Fechou. Fechou. Seu arroba? Arroba Wendel XM. Arroba Daniel.lopes com Z. Arroba Felipe Underline Folgose. Underline é aquele tracinho embaixo. Seu arroba, Paquito. Arroba João Underline Barone com I no final. Você não é Paquito? Não é teu nome, Paquito? Cara, eu estou tentando mudar. É da nossa época, Paquito. Tem algumas redes sociais que eu consegui mudar. No Twitter, já consegui mudar. Mas o pessoal te chama de Paquito já, né? Te chama de Paquito. Inclusive, se você, apesar do meu arroba no Instagram, está João Underline Barone, se você pesquisa Paquito, você me acha. É mesmo? Eu achei que ele estava zoando, falando do João Barone, que era baterista. Não, é. Não, é realmente o nome. Mas a diferença é o final, né? É, o dele é com E, o meu é com I. É, o João Barone. Pessoal, é um grande honra para mim estar aqui com vocês. Eu fico, assim, muito ilusão de poder participar dessa... Nossa, também. Esse momento de conhecimento aqui. Esse papo aqui, tenho certeza que vai gerar outros papos, porque a galera vai levantar perguntas, não sei o que. Eu vou ter que reunir vocês de novo para a gente falar sobre mais coisas. Só o Babylon Working dá um... Nossa, é, dá para dividir por algum assunto, né? A gente combina o tema tal aí. O cultismo no mundo, sei lá. O cultismo... Tecnologia. O iluminati. A gente não falou sobre os alienícios. Isso aí tem... Nossa, velho. Eu queria trazer esse tema também, o tema do comportamento humano relacionado ao fim dos tempos, em relação às pessoas. Isso é um assunto que é muito legal, tem tudo a ver. Então, gente, você já sabe, né? Se chegou até aqui, você não curtiu, não se inscreveu no canal, não se tornou membro, você está moscando demais. Mas, se você não está também aproveitando a nossa promoção da Black Friday aí, muito louca da Insider, você está, meu, você está em outro mundo. Está buscando muito. Está, meu, é o final dos tempos isso. Hoje é o seu último dia para aproveitar o frete grátis da Insider. E outro mundo vai acabar, cara. Vão para as camisas logo, né? Negócio lá, está 40% de desconto, não vai ter outra chance. Passa um natal de cueca nova. É, não vai ter outra Black Friday. Você vai ter as cuecas furadas, né? Olha só, imagina você arrebatado com a... Aquela que você vai tirar do lado da sua mulher, você já tira com a calça chuta de ficar arrebatado com a cueca furada, irmão. Imagina você arrebatado com a roupa que você está. Você vai querer estar de cueca furada aí? As bodas do cordeiro tem que estar com a veste certa. Eu tinha uma pessoa, eu tinha uma certa pessoa que ela disse que ela tinha que dormir de roupa, calça e... É preparado para arrebatamento. É preparado porque se Jesus viesse e ele estivesse nu, ele não subia não. É a parábula da irmã. É mesmo? Então esteja preparado aí com a nossa promoção. É só clicar no link ou apontar o celular por QR Code até 40% de desconto e com frete... Flete... Flete? 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 Flete. Flete é que negócio você mora. Flete é a entrega. É mercado imobiliário. Flete grátis ainda? Flete grátis. Então aproveita aí. Hoje é o último dia. É isso. Último dia hoje. Falou? É isso. Paquito, você prestou atenção? Eu prestou atenção. Eu vi que você estava de olhão aí arregalado. Bateu um medo agora, bateu um pânico. O que o pessoal escreve nos comentários aí para provar que chegou até o final? Galera, é o seguinte. Se você chegou aqui até agora para você provar para a gente que chegou aqui até agora, comenta aí. Não façam tatuagem quântica. Boa! Valeu, valeu. Boa, cara. Não façam tatuagem quântica. Gostei, gostei. Está no caminho. Está no caminho. Tatuagem. Tem jeito de estar fazendo o cox, inclusive, né? Tatuagem quântica, né? Aquele carpe diem. Manja aquele escrito carpe diem no cox. Essa é famosa aí, Paquito. Ou então, love me, né? Love me. Tem famosa, né? Estrelinha, né, cara? Estrela já caiu de moda ou não? Cara, acho que já. Eu, quando fiz isso daqui, os caras falam tribal. Hoje em dia, acho que você está nos anos 70, cara. Tribal é muito bem. É muito zoado, né? E os caras que escrevem, colocam a coisa em japonês e não sabem o que está escrito, os caras estão zoando, né? Não sabem o que está escrito. É isso que tem o nome, né? É disso aí. Exatamente. Então é isso. Não façam tatuagem quântica. Cuidado, hein? Beijo no cotovelo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.